Minha diretoria, hoje mais um episódio do Caratapa e hoje a realização de um sonho para mim que sou jornalista esportivo. Estou diante de uma lenda, me sinto, me diante de uma entidade, de alguém que eu cresci mirando ali falando porra, esse cara aqui, caraca, ele e mais uns três eram os meus ídolos, tenho certeza que você, torcedor carioca, sabe muito bem de quem eu estou falando, o mito, a lenda, José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Tudo bem, Vivo? Estava esperando eu cheguei. Lógico, cara, cheguei, faz parte, é o meu cartão de apresentação, não é não? Você é uma lenda viva. Obrigado, obrigado. Que honra te receber aqui. Rapaz, é muita história para a gente contar, né? Nossa senhora, você é a lenda... Engraçado, a vida, eu me assusto quando os caras falam que eu sou lenda, cara, continuo trabalhando, cara, com saúde, que é o mais importante, e a melhor terapia que tem para nós, continuarmos em atividade, e o chefão lá de cima aqui da ordem, né, ou dá aviso prévio ou não dá, e comigo ele está renovando meu contrato permanentemente, isso me dá uma alegria e uma satisfação muito grande, cara. Mas eu acho que o segredo é esse, eu acho que a alegria é uma boa dose dos remédios que as pessoas tomam contra a doença, eu acho que a alegria é o melhor disparado. A aposentadoria, na acepção da palavra, é passaporte para o além. Eu também acho. Não é? Sempre falei isso, eu falei esse cara, parar nunca. Não, não pode. Ah, mas tem uma hora que você quer descansar, você pode até descansar e fazer alguma coisinha ali, agora ficar parado, você vai ficar enchendo a cabeça e vai morrer. Aí o alemão toma conta de você, tem um tal de Alzheimer aí, ferra você, né, graças a Deus, a gente vai continuar contando. Você está com oitentinha, né? Hein? Você está com oitentinha já. 82, completando 83 em maio, mas com um corpinho de 81. Caraca, 82 anos, o homem está voando. Mas não, mas sabe o que acontece ali aqui? Eu faço academia, dois dias na semana, musculação e tal, Eu caminho na areia fofa, uma hora alternando com o calçadão. Você consegue caminhar na areia fofa? Areia fofa, uma hora. Caraca, eu tenho 44 e não consigo. Uma hora resistência, a resistência que dá, mas eu faço isso, cara, eu nunca fumei, então já é um... Nunca fumei. Deixa eu esconder os meus aqui. Não pode, não pode, não pode. Não, esse aqui pode, esse aqui é... Mas isso aí também, a composição química é condenável. É. É condenável. Bem não deve fazer. Não, mas acontece que você faz isso visando a tua profissão, cara. Eu preciso ter o metal da minha voz, o meu metabolismo, nas mesmas condições que eu tinha 20, 30 anos atrás. E graças a Deus eu consegui. É impressionante. Então é uma dádiva do papai do céu. É impressionante. Não é? Você tem o teu time revelado abertamente? Tenho, tenho. Meu clube é fluminense, cara. Sempre foi... É, eu acho que quando você não revela, eu revelando, eu dou credibilidade na hora que eu narro com... Os caras chegam na rua e dizem assim, ah, você é Flamengo. Você vibra, mas não. É que quando eu narro um gol do Flamengo, a galera, o estádio cheio, tem uma empolgação maior, aí acompanha. Por exemplo, São Paulo. Em São Paulo, eu era São Paulo. Até que... Olha aí o bom gosto do homem. Não, eu era São Paulo. Aí o que aconteceu? Eu não tinha filho, mas o Bruno Maziotti, que é o fisioterapeuta do Corinthians, que foi do Paris Saint-Germain, do Arsenal, é meu sobrinho e foi meu filho de criação. Então eu que investi nele profissionalmente. Aí eu tenho que torcer um pouquinho pelo Corinthians, exatamente pelo fato de que faz parte da família. Mas nós vamos tirar ele de lá e contratar ele pelo São Paulo, então, que é para não perder o José Carlos Araújo do carinho do Morumbi. Pô, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando agora. A coisa está feia. Está sim. Nós estamos precisando de qualquer ajuda, qualquer reza, qualquer conexão. Mas não mais do que o Flamengo está precisando hoje. Ah, não. Estamos sim. O Flamengo foi campeão outro dia, pô. Eu não ganho nada faz 10 anos. Não, mas espera aí, cara. O momento do Flamengo, quer dizer, isso não vai desatualizar. O momento do Flamengo, o Vitor, é um momento muito triste, muito triste e faz lembrar aquela fase do Paulo Souza. Ou seja, um português que nasceu em Portugal, você vai lá e contrata. E o currículo? E a folha corrida? Hein? O Galo falou isso no aniversário dele, senhor Estadio. Foi, né? Agora está uma coisa no Brasil meio esquisita, né? O cara é português, contrata. O cara é agente, contrata. Vem cá, o que é? E com indenizações? Pelo passaporte agora? E com indenizações absurdas, cara. Você está em uma aposta. Por isso que eu acho que o Corinthians agiu certo quando promoveu o Fernando Lázaro. Eu também acho. Entende? Porque ele apostou num cara que conhece o clube, é querido pelo grupo, o grupo está unido com ele. Não vai fazer pior do que trazer um cara que tem que olhar o crachá para ver o nome do cara. Está jogando direitinho, tá? Tá, sabe jogar. Sabe jogar. E o que ele fez? Aquele esquema do Corinthians hoje da base é o mesmo esquema que está adotado no time de cima. Que ainda ganhou o Paulinho de presente agora de novo. O Paulinho e o Renato Augusto voltou à dupla de meio de campo da Copa em 2018. O Bruno cuida, particularmente, já cuidava do Renato Augusto, do Paulinho, do Thiago Silva no Chelsea, do Marquinhos no Paris Saint-Germain, com a startup dele, o Bruno Maziotti, que para mim, modéstia à parte, é o maior profissional da fisioterapia. E como evoluiu a fisioterapia no Brasil. Nossa, a gente é referência, né? Os caras vêm de fora e tratam aqui. É lógico, é lógico, é lógico. E esses clubes do Brasil hoje não devem nada aos clubes da Europa. Não, nesse aspecto não. E a gente trabalha mais em treinamento que trabalha. Hoje eu só tenho uma restrição. É que, por exemplo, o Zico foi o maior ser humano, craque, que eu conheci na minha vida. Somos dois. É. Eu conheci o Arthur Zico, com 14 anos de idade, estudando ali na Rivadávia. Você conheceu ele, Arthur Zico. É, Arthur Zico. E o seu Antônio e Dona Matilde. Dona Matilde me pedia as fitas cassete dos gols do Zico no Juvenil, do Flamengo, naquela época, Juvenil. E ele é o mesmo cara simples, humilde, que eu conheci naquela época. Até hoje ele é assim, entendeu? Por isso que eu vejo hoje um jovem aparecer numa divisão de base desconhecido. O Rico Aperrônio tenta entregotar. Não, tem que falar com o meu assessor de imprensa. Porra, eu pegava o telefone e falava com o Pelé. Eu pegava o telefone e falava com o Zico. Sempre fiz isso. Por que que hoje está a blindagem? São dois assessores. O dele e o do clube. Do clube. Não, tem que falar com os dois. E o detalhe. Naquela época, terminava o treinamento, o galo ficava batendo falta, colocando a bola no ângulo até escurecer. Não tem mais iluminação, parou o treino. Roberto Dinamite é a mesma coisa. Hoje, aquele negócio do fisiologista vem para cá. Não, pode arrebentar o músculo da perna direita dele se continuar treinando. Tira ele do campo. Porra, treinamento é repetição. E é na repetição que o cara vai aperfeiçoar, cara. Fala com o galo e ele confirma isso. É verdade. É ou não é? Por isso que no futebol brasileiro hoje parece que os jogadores do Brasil só têm a capacidade de finalizar no gol se vier dentro da área pequena. É verdade. A gente chega até dentro da área pequena. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Ninguém aposta de fora. Você não treina. Porque se treinar vai machucar o músculo. Gente, isso é futebol. Tem que jogar, meu irmão. Tem que ir, né? É verdade. É uma loucura isso. Mudou completamente. Você é um pouquinho mais velho que eu, mas você... Mas nós pegamos a mesma época. O que eu vivi, evidentemente, você já viveu. Inclusive, você narrou o que eu vivi. Você era a trilha sonora do que eu estava ouvindo ali na hora que eu vivi. Olha, você tem um título mundial conquistado por um cara que foi um dos meus maiores amigos em vida. Tele Santana. Grande, Tele Santana. O Tele... Não, eu tenho dois. Hein? Eu tenho dois. Dois, né? Eu tenho dois. Nove dois, nove três. Ah, sim. Mas eu digo, o Tele foi das pessoas mais competentes, humildes, cara simples. O Tele, quando ele se transformou em comentarista, a gente... Eu me lembro de um papo que eu tive com ele em La Paz. Todo mundo assustado, altitude de La Paz, 3.650 metros lá no estádio, 4.100 em el alto no aeroporto. O único lugar onde o avião para decolar, ele não sobe, ele começa a descer. É o aeroporto de La Paz. E não pode abastecer de combustível lá, ele tem que descer para Santa Cruz de La Serra para abastecer o avião. E eu me lembro que jantando com o Tele, trocando ideias, falando, e eu vi assim, esse cara é mais do que um treinador. Ele é o paizão de todos os jogadores. E eu me lembro de uma vez, num papo, num jantar, ele me conta a história do Palinha, que foi ídolo do São Paulo e tal. O Palinha comprou um carro, puta num carro moderno pra caramba. Aí era muito comum um agenciador de automóvel comparecer ao trem para vender carro bonito para o jogador. O jogador pensa em carro bonito e uma loura. É o primeiro projeto de vida deles, é uma loura e um carro bonito. Aí ele comprou, fez o cheque e tal, pagou o agenciador, o Tele chamou ele num canto. Vem cá, você já comprou uma casa para sua mãe? Um apartamento para o seu pai e sua mãe? Não? Devolva esse cheque para ele. Aí chamou o agenciador. Vem cá, devolve o cheque para ele. Ele vai dar entrada num apartamento a partir de amanhã. Esse era o Tele Santana. Conheço essa história. Tem o Macedo também, uma vez que apareceu com o cabelo rastapai, não sei o que, na véspera de um jogo importante. O Macedo tinha acabado de fazer dois gols contra o Novo Horizonte. Um negócio assim. Mas disse que o Tele chegou e falou assim, vira assim essa aí. Hoje em dia seria até um exagero, mas na época era isso. O único jogador que ia jogar com aquele cabelo rasta e tal, não sei o que, ele falou assim, que porra é isso aqui? Achei maneiro e tal. Vai tirar agora, senão você nem treina. O que você quer? Você quer a semana inteira, só se fala... Sabe da história com o Júnior Baiano também? Não, sei que ela adorava o Júnior Baiano. O Júnior Baiano jogava pra caramba. Nossa, absurdo. Mas dava umas tesouras voadoras. Aí o Tele... É, Júnior Baiano jogava pra cacete. Aí o Tele chamou o Júnior Baiano e disse assim, olha, vai jogar com bola nos pés, se der tesoura voadora, tá sacado do time. Foi parar na seleção brasileira. Exatamente. Saber jogar. Sabe que quando eu tiver um infarte, não sei se vai ser agora ou se vai ser daqui 20 anos, mas vou ter. Não vai ter, não. Família inteira ruim do coração. Ih, rapaz, como tudo errado, faço tudo errado, eu vou ter. Não é o São Paulo que provoca isso, não. O Valber e o Júnior Baiano é um pedaço desse infarte aí. O Valber jogava pra cacete. Sim, mas eles queriam sair driblando dentro da defesa, eles quase me matavam do coração. Mas o Valber, olha, igual aquele cara... O Valber é um monstro. Nossa senhora. O cara que matava uma bola no peito e saia na área, pô... Que categoria. O Valber era um princípio de infarte pro jogo, porra. É, é. Ele dava a chicaneta dentro da área. Ele era fã desse cara. Porra. E falava, ele podia estar rico. Podia. Podia estar rico. Se ele fosse um cara mais sério... É, adianta rir. Mas é difícil, cara. Mas eu vou te falar, até nesse sentido, eu bato muito nessa tecla. Já falei isso, inclusive, pra alguns assessores de imprensa de clube. Que eu me dou super bem com a maior parte deles e eu tenho essa liberdade de falar isso pra eles. Eu falei, olha, esse formato hoje de blindagem do jogador, eu entendo. Porque muitas vezes a imprensa passou do limite. E foi pra vida pessoal do jogador, né? Aquela coisa de paparazzi, mostrar o que o cara faz. Eu acho isso aí também sacanagem. Mas é mais a de São Paulo. Mais, sem dúvida. A do Rio vai junto. Inclusive, até... Isso é verdade. Porra, eu me lembro que... Porra, eu convivi com o Júnior, com o Zico, e tomou a cerveja junto, cara. Qual é o problema? Né? Porra, tá fora do trabalho. Eu, quando tinha o bar aqui na Barra da Tijuca aqui, mas eu cansei de receber jogadores. Os caras ficavam com aquela... Pô, tu não vai falar? Eu falava, eu vou falar o que você tá fazendo na sua hora de folga? Mas nunca. Senta aqui e toma comigo. Pelo amor de Deus, eu tô com a folga, tu faz o que você quiser. Porra. Só que isso gerava uma relação, Zé Carlos, que a gente não tem mais hoje. Eu sinto muita falta, porque assim, vê se você concorda com a minha ideia. Quando você vai... Por exemplo, eu tô em relação com o Galo, né? Você é amigo do Zico. Você conheceu o Zico. Se o Zico jogar mal, não tem problema nenhum, você dizer. O Zico não jogou bem. É lógico. E ele mesmo vai reconhecer. Não tem problema nenhum. Agora, quando você não conhece o Zico, você não vê o Zico, você não fala com o Zico, você não aperta a mão do Zico, ele virou uma figura distante pra você. Você só vê ele lá na coletiva, sentado ali, todo armado contra a imprensa e tal. Aquele relacionamento difícil, talvez você não tenha o fator humano de, na hora de criticar, não ofender. Porque aquilo lá virou um alvo. Concordo. Então, eu acho que aquela parte dos jogadores saírem todos na frente da imprensa, quem quiser falar, fala. Quem não quiser, passa. Mas todo mundo vai... Porque aí você gera uma coisa pessoal entre você e o jogador que te põe limite. O repórter setorista hoje, aquele que cobre o Corinthians, cobre o São Paulo, cobre o Vasco, cobre o Flamengo, ele passou a ter uma atividade ilimitada. Sim. Como é a coletiva, você saca o áudio do treinador, de mais um jogador. Eu fui repórter. Ele não precisa nem ir lá, coitado. Não. Pois é. Eu fui repórter há nove anos, cobrindo o Botafogo. Na época que o time do Botafogo tinha Jairzinho, Gerson, Roberto, Zagallo começando como treinador e tal, eu acompanhava treinamentos na beira do campo, ao lado do Dr. Lídio Toledo, do Admil do Chirol, que era o preparador físico, foram campeões do mundo em 70. E eu trocava ideia com eles. Chegava sexta-feira no Apronto, em General Severiano, eu anotava, já sabia como é que o Botafogo ia jogar. Hoje, não, é o Tite na seleção. Foi, né? Foi. Não, não vamos revelar a escalação, treinamento fechado, ninguém assiste. Pô. Eu acho que um treinamento fechado com uma jogada ensaiada, tudo bem. Agora, todo mundo... Porque aí você também mata a competência jornalística. A marca da tua camisa, se você está sendo patrocinado... Não. Não está sendo patrocinado. Viu, Nike? Inclusive, se quiser. Olha aqui. Ô, Nike. Oportunidade. Não, mas eu digo isso porque quando você proíbe a gravação de um treinamento, você está impedindo que aqueles patrocinadores que têm no campo de treinamento tenham visualização. Sem dúvida. Então, você está prejudicando o patrocínio, cara. Não é? Sem dúvida. E não... Você gera uma corrente de contratação de jornalista barato. É verdade. Se todo jornalista... Não, não só isso, como estagiário. Exatamente. O mais barato de todos. Se todo jornalista vai ao treino e volta com a mesma coisa, por que eu preciso pagar o melhor? É verdade. Eu não preciso pagar o melhor. É verdade. Então, você fica botando um monte de jornalista que, às vezes, é ruim e está barato para... Eu era repórter do jornal O Dia e da Rádio Globo. Aí, uma vez, o caderno D do Dia era tradicional no domingo, um caderno, tipo suplemento. E aí, sexta-feira, na hora do Pescoção, o meu editor me liga e diz assim, Zé, preciso de matéria de X linhas, tantas páginas, para o caderno D de domingo eu não tenho quem fazer, deixa comigo. Eu digo, pô, não vou falar com o Zagallo agora, que ele está concentrado, não vou apurrear e tal. Eu sabia todas as ideias do Zagallo. Aí, eu fiz uma matéria, cara, deu quatro páginas, eu entrevistando o Zagallo. Avisei a ele depois, Zé, vai sair domingo isso, 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 eu vejo com você. Ele viu, leu e confirmou. Pô, legal, tudo bem. Cara, porque eu convivia no dia a dia. A mesma coisa com o Carlos Alberto Parreira, que foi meu colega de magistério. Eu sou professor do Estado, não parece... Você foi formado em Geografia? Foi formado em Geografia pela UERJ. E o Parreira foi meu companheiro no Colégio Estadual, o professor Dalto Santos, em Bangu, quando eu fiz concurso para o Estado. Ele veio dois anos depois e a gente deu aula junto lá. Eu sabia todas as ideias que o Parreira tinha sobre o futebol, a concepção dele, o estudo aprimorado, os aprendizados dele, principalmente com o Zagallo. Até hoje eu sei. Então, é meu amigo, agora ele completou 80 anos, inclusive, promoveu uma baita numa festa. O Parreira está com 80 anos, né? 80 anos. Meu Deus, como vocês estão jovens, cara. 80 anos. Mas a cabeça dele está boa demais, cara. É um cara... Eu acho que o Zagallo tinha que ser, até hoje, um cara reverenciado dentro da CBF. Eu não acho que é na CBF, não. Eu acho que o Zagallo é um cara que não podia entrar num restaurante sem que o restaurante inteiro levantasse. Mas é verdade. Eu acho que o Brasil seria melhor se fosse assim. É, aqui a saúde dele hoje está mais abalada. Mas ele é um cara que, em determinado momento, o presidente da CBF o chamou e disse assim, não, você está dispensado e quando eu precisar eu vou te chamar de novo. O Zagallo não se dispensa. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. O Zagallo é o maior premiado no futebol mundial, cara. Futebol brasileiro, ninguém ganhou tanto título quanto ele. Se a gente colocar na capa... Eu sempre falo isso. Você é um cara que, com 80 anos de futebol, você é um cara que pode me confirmar isso ou falar que você está maluco. Se a FIFA hoje falar assim, vou fazer um livro sobre a história do futebol, oficial, dos cento e poucos anos de futebol. Quantos anos? O Zé tinha que estar. Na capa desse livro, eu não sei quem vai ser a figura central. Eu sei que vai ter o Pelé, vai ter a camisa do Real Madrid, vai ter a camisa do Santos, da seleção brasileira e o Zagallo. Se vai ter a bola, eu não sei. Esses cinco vão estar... É verdade. Eu estou mentindo. É verdade, concordo. E aí o Zagallo aqui no Brasil, por muito tempo, a imprensa fazia muita chacotinha dele, piada, vai ter que me engolir e tal, não sei o que. E agora o Zagallo está lá no final da vida dele e tal. Nós vamos esperar o Zagallo morrer para dar para o Zagallo o que ele merece. Eu também concordo. Zagallo é o maior nome do futebol no Brasil. Ninguém pode deixar de reverenciá-lo. E mais do que isso, era um cara de diálogo permanente com o jogador e com a imprensa. Quando ele falou aquilo, vocês vão ter que me engolir, é porque uma parte dos coleguinhas começou a fazer campanha contra ele, principalmente porque ele foi o primeiro cara, como jogador, montou um esquema no campo de jogo para defender e atacar. Ninguém até então, ninguém se preocupava com defesa. Quando ele montou esse esquema e o Parreira foi tetra e ele foi tri, exatamente protegendo a zaga brasileira, foi criticado para caramba. Futebol feio, não sei o que. O teleiro é exatamente o contrário. Ele queria jogar o futebol. É o Diniz, é o Diniz. É o Diniz. Como a diferença, porque o Diniz é um dois, um dois, um dois, mas protege. Mas a gente pode, acho que a gente, pelo menos eu consigo, eu consigo reverenciar o Filipão, que é um cara com futebol mais conservador. Eu conheci o Filipão como jogador no Caxias. Ele era muito ruim? Bico para o alto. Aí, Filipão, sabia que um dia alguém ia me contar a verdade? Mas uma grande figura humana. Um cara sensacional. Mas era bico para o alto. Era zagueiro, zagueiro. Era zagueiro, zagueiro. Caneludo, eu. Duro e duro. Entrava fio. Entrava fio. Eu vi jogar algumas vezes. Toda vez que alguém lá no sul me fala que viu o Filipão jogar, a primeira pergunta que eu falo é só, vem cá, o Filipão era bom jogador. O quê? Mas alguém falou que ele sabia jogar? Ninguém. Todo mundo falou que o Filipão sabia jogar. Agora, quem fica puto com isso é o Wanderlei, né? Se pergunta que você era a reserva do Júnior, né? O Luxemburgo era a reserva do Júnior, né? Aí, de saque, você pergunta. O Wanderlei podia jogar no lugar do Júnior? Ou então disputar a posição? A pessoa fala, não. O Wanderlei era bom, mas assim... Aí ele fica bravo. Ele fala, não, não, peraí, peraí. Não era ruim, não. Hoje eu jogava no C1. Mas já não sei. O que eu ouso falar é isso. Eu vi no Campo Grande também. Eu vi ele jogando no Campo Grande, time pequeno. O Wanderlei era... Não tinha habilidade tanto, mas não era tão grosso, não. Mas a gente passa a reserva daquele time do Flamengo. No mínimo, você tinha que jogar bom. Você não tinha... Não tinha quanto. Mas eu consigo, assim, reverenciar o futebol do Felipão e os títulos que ele nos deu, que são... Poxa, botar o 7x1 acima de tudo que ele nos deu é uma idiotice. Só tem uma restrição. O dia mais triste da minha vida foi aquele 7x1. O meu também. Eu saí do Mineirão tão chateado, mãe, tão chateado. Eu tinha combinado com o Éder Luiz. O Éder Luiz foi o meu primeiro chefe. É? Vamos sair para jantar com a equipe e tal. Eu estava na Transamérica. Aí, combinado, combinado. Aí, eu saí tão chateado. Eu digo assim... Peguei o ônibus da imprensa, fui para o aeroporto. No aeroporto, tomei um café e comi dois pães de queijo e fui para o hotel fazendo em Confins, que eu estava hospedado. Queria dormir e não conseguia. Aí, no caminho, eu ouvi o Felipão falar assim... Alguém perguntou na coletiva... Felipão, quando chegou 2x0, por que você não mexeu? Aí, ele falou assim... Não havia nada mais a fazer. Aquilo eu discordei, porque eu acho que tinha muita coisa para fazer. Tomando de 2x0, vamos mexer. Seja lá o que for, cara. Dentro de casa, toda a torcida nossa... Quer dizer, aquilo me chocou. Agora, eu tenho que reconhecer o valor dele, as conquistas dele... É gigantesco. E como profissional e como ser humano também. Sim, todo mundo fala que é uma pessoa incrível. Eu não tenho amizade. É, é. Mas é uma pessoa assim... Porra... É que a gente tem um pouco de dificuldade de respeitar a cultura local do cara, né? Que a gente tem que ter... Por exemplo, o Felipão, o Dunga, o Tite, o Mano... Eles são daquele jeito, eles são gaúchos. É uma outra parada. Ele não é igual ao Carioca, não é igual ao Paulista, né? É diferente, cara. É, você vai conversar com o Luxemburgo, o Luxemburgo conta a história da porra toda. E o gauchão lá das fronteiras da vida... Quer uma paçoquinha? Não, obrigado. Tem uma postura diferente, né? O único, bem lembrado pelo Maurício, o único gaúcho que é mais carioca do que gaúcho é o Renato. Renato. O Renato é carioca. O Renato é carioca. Ele nasceu errado, ele nasceu muito errado. Porta Lúcia é carioca. Que vitória ontem. É, porra, cara. Os 48 de segundo tempo. Não, e outra coisa. O Renato é um dos caras que mais sabe conquistar o grupo. Juntar o grupo. Os caras jogam pra ele, é impressionante. É. Chegou o ponto que no Flamengo ele dava folga sexta-feira, cara, pra alguns parceiros lá. Dava folga. Os caras reconhecem isso. Todo jogador que vem aqui, trabalha com o Renato, fala a mesma coisa. Primeiro porque ele sabe de tática. Não é verdade que ele não sabe. Aham. E segundo os caras falam, meu, o Renato é o jogador que os jogadores mais se esforçam pra devolver. Se entregam mesmo. O Renato é um cara, sabe, ele não é um cara capaz de você chegar no tênis e falar assim, professora, posso ir embora hoje? Minha mulher tá com um problema e tal. Ele não é o cara, não é o técnico que vai virar pra você e falar assim, cara, depois do tênis tu vai ver ela. Não, ele é o cara que fala, vem cá, como é que ela tá? O que ela precisa? Você precisa de um médico? Eu tenho um amigo. Ele cuida dos caras e os caras devolvem isso pra ele. Você quer ver? Eu vou divulgar publicamente um patrão que eu tive que era assim, doutor Roberto Marinho. Roberto Marinho era das pessoas mais humildes que eu conheci convivendo na rua Irineu Marinho em 35. Subiu o elevador, ele queria subir com todo mundo. Depois que eu não fui pra TV Globo, eu presenciei aquela fila pra entrar no elevador. O cabineiro queria parar todo mundo pra ele entrar, não, não, vamos subir junto com nossos companheiros. Aí o cabineiro queria fazer média e levá-lo no nono andar, acho que era nono andar lá na prédio. Ele disse, não, não, vamos entregar, vamos parando com os companheiros. Era assim, mas era dele. E ele quando tinha alguém que sabia, por exemplo, o Rica Perrone, tá estudando direito e chegava pra secretária, chama o fulano. Aí chamou e disse assim, quando você estiver no último ano, se formando, me avisa. Avisa pra minha secretária e tal. Dava um anel de grau pro cara, que naquela época era tradição, cara, usar um anel de grau. Ele fez isso com o Luciano Alves, que era um comunicador da Rádio Globo, quando ele se formou em direito. Caramba, que legal. Quando meu pai tava com câncer, morre, não morre, ele me encontrava e perguntava exatamente como é que tá teu pai, tá melhor, melhorou, tá precisando de alguma coisa. Isso é o que faz você criar um elo humano com a pessoa. Vestir a camisa da empresa, cara. Você se sentir parte daquilo, né? É, exatamente. Eu acho muito isso. Você veste a camisa. Falta isso hoje em tudo, nos gestores, falta na política, falta nas... Não há lideranças como antigamente. É verdade. E vou dar um exemplo que é bem pra você refletir sobre o momento que a gente tá vivendo na política. Em 1964, o doutor Roberto apoiou o movimento militar. Apoiou. Houve a revolução, veio o governo militar. Ele manteve na equipe dele quem era de esquerda. Ele não queria no jornal dele uma opinião de direita, só de direita. Ele manteve de esquerda. Aí os generais pressionavam o doutor Roberto pra demitir Luiz Alberto Bahia, Paulo Alberto Monteiro de Barros, o Arthur da Távola. Ele disse assim, não. Os meus comunistas eu quero ao meu lado e eu os pago muito bem pra eles permanecerem felizes. Valdir Amaral tava pra renovar um contrato com a Rádio Globo na década de 60. Isso eu me lembro porque eu presenciei. Aí ele, pela janela da sala dele, na Irineu Marinho, ele viu o Valdir Amaral chegar de Mercedes, no pátio de estacionamento. Naquele momento ele chamou a secretária e disse assim, chama o Valdir aí que eu quero falar com ele. Veio e renovou o contrato do Valdir Amaral. Se ele tá de Mercedes é porque ele é bem sucedido e tá trazendo bons resultados pra empresa. Esse era o Roberto Marinho. Você acha que o Roberto Marinho hoje estaria feliz com a Globo? A Globo não estaria feliz com ele, porque ele ia mudar a linha editorial. Ele ia dar flexibilidade pra ter várias opiniões, cara. Pra você deduzir, tirar a sua. Ah, porque o Lula é melhor que o Bolsonaro, o Bolsonaro é melhor que o Lula. Não tem discussão nisso, mas eu tenho que colocar... Me dá as duas opções. As duas opções pra você poder escolher quem é melhor, quem não é. E o doutor Roberto tinha essa preocupação. Talvez isso seja que a Globo tenha chegado onde ela chegou, né? A visão empresarial que ele tinha, entendeu? Até porque pra fazer jornalismo eu acho fundamental que você tenha os dois lados da questão o tempo todo. Você pode ter o seu, não tem problema nenhum. É. Mas ouça ou esteja aberto ao vindo do outro. E nem pode discriminar aquele que tem uma linha de pensamento diferente da empresa. Aqui no programa eu vivo essa paranoia nacional o tempo todo. Eu sou um cara mais à direita do que à esquerda. Mas eu recebi o Ciro Gomes, o presidente do pessoal, o Babá. Eu acompanho o Ciro. Pessoal, não tem problema nenhum. O pessoal de direita me xinga. Como é que você dá voz? Eu falo, como dá voz? Eu preciso ouvir. O cara é candidato à presidência da República. Ele pode ter uma ideia que me convença. Ele pode ter pontos que eu concordo. Eu preciso ouvir. Aí trouxe o Bolsonaro aqui. Puta, aí o pessoal da esquerda. Você traz o Bolsonaro? Eu falei, mas gente, eu fiz com o Bolsonaro a mesma entrevista que eu fiz com o Ciro. Foi igualzinho, brincando, conversando numa boa. Não pode, tem que bater. Eu falo, mas eu não bato em ninguém. Isso aqui é um bate-papo. Isso aqui não é para agredir pessoas, gente. Eu não vou dizer... A minha família toda era do Percebão, antigo Partido Comunista Brasileiro. Mas hoje, eu sou um cara conservador. Eu sou um cara conservador. Em relação ao que foi meu pai, que foi meu irmão, mais novo que eu, que já morreu, era engenheiro químico da Petrobras. Ficou dois anos o SNI fiscalizando a vida dele, depois de aprovado em concurso para poder ser admitido na Petrobras. Sofreu tudo isso. A gente sofreu. Mas hoje, eu acho a radicalização a pior coisa que pode existir. E principalmente aquele negócio... Antigamente falava, porra, é condenável a caça aos comunistas. Como é condenável a caça ao cara que é demonstrado que é de direita. Por exemplo, no governo Lula, vários foram condenados e tiveram que devolver bilhões aí de reais. Hoje, ninguém procura saber quem é que tem que devolver. O Lula devolveu? Não sei. Nem quero saber. Não, tem gente aí que não... Eu torço para o Brasil dar certo com o Lula. Claro que a gente... Porque eu dependo desse Brasil, cara. É aquele cara que torce, você é fluminense, né? Sou fluminense. Pois é, pá, você não gosta do técnico. Você vai torcer contra o fluminense? Porra, claro que não. Você vai torcer para o fluminense, porra. É verdade. Agora, profissionalmente, eu torço pelo Flamengo. Claro, claro. Porque o meu trabalho rende mais ter mais audiência quando o Flamengo está ganhando. Eu tenho que ter essa visão, cara. E você sabe que o maior sufoco que eu passei profissionalmente foi no campo, no estádio do Fluminense. Sufoco de pressão de torcedor? Torcedor. É. De Ninho que chegasse assim. Não precisamos de tricolor igual a você. Fluminense e Atlético Paranaense, que é tricolor, deve estar lembrado. A briga. Aquela briga. Agrediram o goleiro, o Paulo Vitor. Aquela lá saiu do controle completamente. Rapaz, ali foi um negócio... E eu critiquei, eu e Sérgio Noronha, falecido, estava comigo, não tinha cabine, o Fluminense era uma mesinha com cadeira. E eu sofri uma pressão violenta de torcida do Fluminense. Ninho com o Radinho me criticando pelo que eu estava revelando. Eu não podia deixar de revelar aquilo que eu estava na minha frente. Era errado? Se apresentando. Lógico, lógico. Errado é errado. É. Aí, por isso que hoje, eu acho que está faltando o Roberto Marinho. Está faltando a visão empresarial de que nós temos que ter, numa empresa, em todas as empresas, seria o ideal, você ter todas as posições ideológicas para você tirar a conclusão. Então, até de gênero, eu sou contra, por exemplo, vou dizer isso, o nego vai dizer assim, pô, mas esse cara aí é injusto. Eu sou contra a cota racial em faculdade. Tem que ser social e lá embaixo. Exatamente. Eu estudei em escola pública, aquela da prefeitura no ensino fundamental de hoje. Eu estudei no Pedro II, que era o maior colégio federal, sete anos. Eu fui aluno de JG de Araújo Jorge, Aurélio Buarque de Holanda, fui aluno seis anos, dos sete de ensino médio, Vieira Soto, Pinheiro Guimarães, esses nomes catedráticos foram meus professores, cara. De graça, fazia concurso. Na minha sala tinha negro, tinha viado, tinha macho, tinha tudo. E a gente se relacionava em paz, cara. Tudo bem? Por que não? Por que não? Agora, você vai dizer hoje, não, eu sou contra o negócio de bolsa isso, bolsa aquilo. Você tem que dar a condição do cara a faturar. Isso é igual para todos desde a base. Exatamente. E aí a meritocracia existe. Exatamente. Você pegar depois que está adulto, depois que está grande, falar, agora eu vou te colocar. Não, não, cara, espera aí. Dá igual para todo mundo lá embaixo. Não, e quando você... Porque todo mundo tem a mesma chance. Não, e quando você dá bolsa já, por exemplo, hoje, eu tenho colegas meus, engenheiros, que têm dificuldade em encontrar mão de obra no Nordeste. Sabe por que que tem? Porque tem um monte de gente não querendo trabalhar. E quanto mais bolsa você der, mais o político está dizendo, vem comer na minha mão. O Wallace veio, o zagueiro, o barbudo, veio aqui falar a mesma coisa. Ele falou, pô, cara, eu voltei lá para a minha cidade do Nordeste. Lá tinha mãe com 10 filhos e não queria se fazer mais, porque cada filho recebia um dinheiro. Aí eu falei, porra, mas ele falou, cara, isso é errado, porque o cara vira refém do governo. E é exatamente o que o governo quer. Que você dependa de mim e, portanto, você vai votar em mim para a minha cidade. A Venezuela fez isso com o Chávez. Fez isso com o Chávez. Olha aí o que aconteceu. Pois é. Lamentavelmente. É triste. Mas eu acho que, bom, pelo menos essa... A gente entrou na linha política aí. Essa linha de... Essa coisa política de Bolsonaro e Lula tem um lado bom, né? Tipo, acabou, né? Acabou. Acabou a eleição, tal, a eleição, mas... Daqui quatro anos a gente vai ver quem vai ser, a gente se pega na porrada, todo mundo e não. Mas foram seis anos, sete anos que, pelo amor de Deus, oito anos. Que porra, até nego brigando com família. Eu falava, gente, olha só. Tu pode não gostar do que eu faço. Grupos, inclusive. Eu faço parte de um grupo aqui na Barra com o Fraria Amigos da Barra. Em Teala dos Pintacilhos na Banda da Barra, que eu fui padrinho esse ano. É? No desfile, é. Aí, Castrinho, meu parceiro. Castrinho, gente boa demais. Enquanto ele... Tô pra trazer ele aqui, cara. Enquanto ele não dão ele, toda hora. Vou passar o telefone. Eu tenho, eu tenho aqui. A mulher dele também brinca com ele sempre. Nossa, ele é um querido, Castrinho. Aí, o que que acontece? A gente, nesse grupo, teve gente que se rompeu. Um é Bolsonaro, um outro é Lula e tal. Aí, o nosso presidente, o Luiz Igrejas, que é o presidente da Associação Moradores do Jardim Oceânico, ele tem 91 anos, o cara atuante e tal. Chegou e disse, não, vamos acabar. Política não vai fazer a mais parte da nossa relação aqui. Ninguém pode falar de política. Voltamos à paz. Você sabe que esse ano foi... Eu tenho 28 anos que eu frequento a Sapucaí. Sou apaixonado pela minha mocidade. Isso é pela tua vila. Vila Isabel. Você foi muito bem esse ano. Eu quase caí. Parabéns pelo... O ano passado já foi. Você era um quarto lugar pra ela, que ela merecia melhor. O capitão caprichou lá, né? O capitão Guimarães botou... Caprichou lá. O nosso tava preso lá, então deu merda pra mim. Mas, você tava falando aqui da hierarquia, dessa coisa daí, e me lembrou isso. Por isso que eu tô citando as escolas de samba. Até mesmo pra gente ser... Você é um carioca da gema que viveu tudo. Até mesmo pra gente ver essa questão de como se trata as pessoas, etc, etc. Até pra bandido. Isso mudou. E aí nós vamos pro lado bandido, que é o traficante, o miliciano e tal. Nós vamos pro contraventor, que é uma coisa mais leve. Jogo do bicho aqui. Você, como carioca, acho que não deve ter nada contra, assim como... Isso é uma grande hipocrisia. Pode cavalo, pode megacena, não pode jogo do bicho. Negócio caiu. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Mas, enfim. Não, aqui no Brasil é o único país do mundo que o jogo é permitido e o cassino é proibido. Não, não tem. Mas você vai explicar isso lá fora, cara. A criminalização do jogo do bicho é uma das maiores idiotices que eu já vi. Por que eu não posso pegar meu dinheiro e apostar ali se o rapaz tá querendo fazer... Quer dizer que eu posso comprar marrifo, jogo do bicho eu não posso. Você pega um táxi especial e diz assim, ele leva um cassino de noite no Rio? Ele leva. Ele leva. Mole. Leva. Mole. Mas até isso, eu já notei a diferença. Eu mudei pro Rio há 10 anos. E eu gosto muito de escola de samba. Esse ano aqui, eu não fui no carnaval. E todo mundo falou, cara, você, mocidade do jeito que você é. Eu tenho uma bandeira de mocidade no meu quarto. Você não vai nunca... Pô, não é possível. Você tem escola em São Paulo? Não. Onde... Eu acho que não tem futebol, torcida organizada. É verdade, é verdade. Desculpa. É uma brincadeira entre comunidades. Não é uma brincadeira entre futebol com ódio. É uma guerra. É uma guerra. Não é isso. Não entenderam nada lá. Não entenderam nada. Eu gosto lá da Vai Vai, camisa verde e branca. Das escolas, rosas de ouro. Mas cadê elas? Mas cadê elas? Tem história. Nenê de Vila Matico, cadê? Tudo afundando pra quem tá com o dinheiro fazendo... É verdade, sim. Aí, desculpa. Quatro torcida organizada no grupo especial. Que isso? É. É. Eu vou no estádio torcer pro meu time. Eu não vou no Sambódromo torcer pro meu time. Tem razão. Esse ano aqui, as escolas de samba começaram a tomar lado político. Palanque pra político. Ala com citação pra lado de lá. Eu falei, deixa eu fazer uma coisa. Eu amo tanto isso aqui, que eu não vou. E eu não fui. Eu falei, não quero ver. Vai me irritar. Eu não concordo que a escola tome um partido. Eu acho que temas políticos, como a gente cansou de ver. É verdade. Gerais, eu acho maravilhoso. É verdade. Não toma lado, cara. Porque tem uma galera da tua comunidade que não é desse lado. Vai se desassociar, vai ficar uma coisa... Não faz isso. E aí eu me lembro do bicheiro do passado, que eu mal conheci, que todo mundo fala, seu Castor não ia deixar acontecer isso. Seu Anísio não ia deixar acontecer isso. Eu convivi com o Castor. Então, os de hoje, os filhos, netos, sobrinhos, etc. É verdade. Nem isso funciona mais. É verdade. Nem essa hierarquia funciona mais. O Rica, sabe o que acontece? Falta liderança hoje no Brasil militar. Falta liderança estudantil. Hoje, a UNE se acostumou a levar mensalão do governo. Eu participei, quando eu estava na universidade, a UNE participava dos movimentos políticos do país. Opinava e tinha força. Era o exemplo da maçonaria. Mas agora ela está calada e está recebendo. E mensalão. E mensalão. Aí, cara, desanima. Ou você tem o ideal ou você ganha com isso, né? Tem razão. As duas coisas não dá, né? Ideal não é para você ganhar. Ideal não é para você militar. Não é para você ganhar, né? Voltando aqui para a parte que você é Deus. Você é o maior narrador da história do rádio? Não. Não. Eu vou falar dos meus ídolos. O Waldir Amaral foi o cara que me deu a oportunidade. Primeiro, o Celso Garcia, que foi quem levou o Zico para o Flamengo. Foi quem me levou para o rádio esportivo. Caraca, esse cara levou o Zico para o Flamengo e você para o rádio? É, me levou para o rádio. Foi o teu orientador? Ele está vivo? Na casa dele, não. Esse cara é uma lenda, né? Esse cara... Eu conheci o Zico através do Celso, que era vizinho dele na rua Lucinda Barbosa, em Quentino. E eu frequentei a casa do Zico quando ele era garoto. Uns dois sábados eu comia feijoada lá e tal. O seu Antunes. Até o cachorro era amigo. O cachorro era amigo. Só o Júnior que é guaraní. De resto, tudo amigo na casa. Só o Júnior que é guaraní. Aí, esse tipo de liderança que eu falei que falta hoje, a gente vê em todos os segmentos. E o Celso Garcia era o segundo narrador, foi a quem eu tenho a gratidão de ter me levado para o rádio esportivo para ser plantão. Ele conhecia meu pai, que era contador da Rádio Continental, e com o Waldir Amaral, era o chefe, antes dele ir para a Rádio Globo. Eu era locutor da Rádio Eldorado, da dona Ana Cury, foi vendido para o estado de São Paulo. Eu era locutor da Eldorado do Rio, fazia um jornal, o Pirelli, de manhã cedo, em rede com São Paulo. Eu fazia parte do Rio. Quando a Globo comprou o Eldorado, aí eu tive a oportunidade de ser rádio escuta na Globo. Eu comecei com uma rádio escuta também. É. Ficava buscando os gols, falando, olha o gol. Não, e outra coisa. Não tinha internet. É, tinha que ligar no estádio. Ou então pegar aquele Transglobo com 12 faixas e fazer a rádio escuta, a Rádio Clube do Pará, a Inconfidência de Belo Horizonte e o Mundo, a culta forte pra caramba. E assim eu comecei. Então, eu convivi com o Jorge Cury, que pra mim foi a maior voz do rádio esportivo. E o Fiore Giliotti. Gênio. Abrem-se as cortinas e começam a espetáculo. O Fiore, que foi meu amigo, me lembro de uma viagem que a gente fez a Israel. O Fiore com um guia, mostrando toda aquela história religiosa dentro de Jerusalém. Então, o Fiore contando, a vivência dele, como ele vibrava com aquele momento, cara. Esses românticos do rádio antigo, como era o do Valdo Cosi no Rio, Fiore Giliotti em São Paulo. Esses locutores não existem mais, porque a gente tinha que construir com palavras... Existe você. As imagens... Não, mas hoje, eu entro, por exemplo, meia hora antes de uma bola rolar. O máximo que eu posso fazer é bater um papo com o Apolinho, sobre o aspecto do jogo. Apolinho, você acha que esse Vitor Pereira vai continuar? Que é outra lenda. Ou a sombra dele vai piorar. Isso é uma lenda. Entendeu? Então, quer dizer, fazer uma coisa diferenciada, um papo leve. Mas é que talvez a gente... Porque enquanto a gente está em atividade, a gente não tem a dimensão, né? E eu fico sempre observando isso. E todas as áreas, pra imaginar, falar assim, esse cara não sabe ainda... Por exemplo, o Zico. Você conhece bem o Galo. Como a gente falou aqui no começo do Zico. O Zico não tem a dimensão de quem ele é. É verdade. Ele não sabe. É. Você não tem a dimensão de quem ele é. Já ouvi algumas pessoas falarem isso pra mim. Você não sabe. É. Porque se você parasse hoje, Zé, e amanhã de manhã você falasse, estou indo embora, você não tem noção do vazio que ia gerar em quem houve futebol. Você sabe que o Eduardo Paes, eu fui apresentar um projeto pra ele no governo anterior, não esse atual, da prefeitura do Rio. É. Aí ele chegou pra mim e disse assim, Zé, você estava na Rádio Nacional, eu chegava do colégio na hora do almoço e ligava pro programa lá, o Bate-Bola Nacional pra você e tal. Quer dizer, eu sei que, como eu trabalho há muitos anos, são várias gerações. E é comum encontrar, às vezes, em estádios, como aconteceu essa semana no Maraganã, o cara lá do Espírito Santo falou assim, pô, eu fiz comunicação por tua causa, te ouvindo. É? Eu trabalho com futebol porque eu queria fazer, eu queria conhecer o Senna e o Zico, são os meus dois grandes ídolos. O Senna eu não tive oportunidade, não deu tempo. Eu também não tive oportunidade. E se a Xuxa eu não conheci o Zico. A Xuxa eu ainda não conheci, mas estive aqui com o Fly, dançarino dela essa semana, e o Manel, que foi diretor dela aqui, está sempre aqui com a gente. Mas as minhas vontades, eu falava assim, poxa, eu queria ser igual o Silvério, o Zé Carlos Araújo, o Milton Neves, o Galvão Bueno. Eram os caras, assim, que eu idolatrava. Então, assim, eu estou aqui fazendo o que eu faço, é com a tua também. E eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas o jogo no Rio a seis é uma tradição. O jogo em São Paulo jamais foi a seis. É verdade. Tem praia, não tem calor. É verdade, é verdade. Então, nunca foi assim. E vocês tinham o jogo segunda-noite também. Tinha uma mania de fazer o jogo segunda-noite no Carioca, lá não tinha. O que acontecia? A Rádio Globo em São Paulo, às vezes, ela retransmitia. E, às vezes, a Rádio Globo do Rio pegava em São Paulo. Não me pergunte como. Mas, às vezes, acontecia. Então, o pouco contato que eu tive... Mas era onda média à noite, a propagação era maior do AM. Pode ser, pode ser. Eu não tinha contato. E canal internacional, 1220, por exemplo, Rádio Globo, não tinha nenhum canal naquela frequência. Então, a propagação à noite era muito mais fácil. O Nordeste todo me ouvia, o Norte me ouvia. Não, eu ouvia os jogos de segunda-feira, ou domingo depois, do São Paulo. Eu voltava pra casa, eu tinha que esperar às oito da noite, mesa redonda, pra ver os lances do jogo. Eu tava no Morumbi, obviamente. Eu chegava, botava lá na rádio, achava a Rádio Globo. Você tá começando o Flamengo e Vasco no Maracanã. Vou ouviu. Era tarado pro futebol. E o Zico, meu grande ídolo, jogava no Flamengo. Eu não podia ver o Zico na televisão todo dia. Eu era de São Paulo. Então, eu tinha que ouvir o jogo do Zico. E aí, você... Aí, eu já cresci, já, falando, porra, tem um Zé Silveira aqui, que é o pai do gol. Que legal, que legal. E tem o Zé Carlos Arói no Rio, né? Silveira, meu abraço pra ele. Silveira é uma grande figura humana. Eu entrevistei o Silveira, não vai lembrar de mim, óbvio. Eu entrevistei o Silveira quando eu tava começando na faculdade. Zé, mas eu tremia. É mesmo? Mas eu tremia. E ele tão humildezinho. Mas eu tremia, porque eu tava de frente com o cara que eu queria ser. Eu tremia com ele. Eu fazia perguntas só de idiota pra ele. Porque ele falava que... Você conhece o Marcelo Gomes, produtor da ESPN? Não. O Marcelo Gomes me falou a mesma coisa de Silveira e a meu respeito. Ele veio fazer uns especiais aqui no Rio. Ficou dez dias me perseguindo, né? Ia pra rádio, ia pro estádio, ia pra minha casa. Eu ia caminhar na praia, vinha com a equipe. Fez um especial maravilhoso comigo, Milton Neves Osmar. Lá de Porto Alegre, o Pedro Ernesto. Pedro Ernesto? Pedro Ernesto, em Porto Alegre. O Piquetito? O Marra lá no... Não, o Mário Marra é comentarista. Não, não, desculpa. O Marra não. O Caixa lá de Belo Horizonte? O Caixa, o Álvaro... Eu sei quem é, o Magrelo, o Álvaro. O Caixa é maravilhoso. Porra, ele narrando os Jogos do Galo, eu me emociono. Eu nem sou galo, porra. Porque eu me lembro de uma frase do Chacrinha. Eu não fiz força pra isso, não. Eu revelo sempre, reverencio Chico Anísio, Chacrinha. Foram os caras que mais me ajudaram na carreira. Era um cara desconhecido. Não era doutor titular. Chacrinha me botava no júri, cara. Pra julgar a Calouro. Aí, porque eu falava... Olha o Vascão aí, o Vascão do Chacrinha, descendo pela direita e tal. Então, o Chacrinha aí... Me colocava no júri. Mário Henrique Caixa, me lembro. Chico Anísio... Mário Henrique, Mário Henrique. Que é deputado, inclusive. É, é, é. Depois eu vou te contar porque eu não entrei na política e fui pressionado pra caramba pra entrar. Aí, o Chacrinha me fazia... E o Chico Anísio é a mesma coisa. Chico Anísio era meu fã. Imagina, um gênio daquele, nosso Charles Chaplin, chegar pra mim e dizer assim... Porra, Zé, eu sou teu fã. Eu adoro... Chico Anísio é demais. Cara, aí ele me botava no Chico Anísio Show, no Chico City. Me promovia pra caramba. E eu me lembro de uma frase do Chacrinha. Olha só, Chacrinha. Chegou pra mim e disse assim... Zé Carlos, fica preocupado de ser melhor, ser pior? Não. Você não é titular. Você é diferente. E diferente vai ganhar dinheiro o resto da vida. Ele que era o diferente. Ele era diferente. Tanto que nunca mais, na televisão brasileira, pintou um Abelardo Barbosa. Maluco. Chacrinha. Cara, nunca mais pintou. Verdade. Porque ele era o diferente. A trilha sonora do domingo era Abelardo Barbosa. E ele chegou e falou isso pra mim, cara. Então, eu fui abençoado por ter sido ajudado por esses dois gênios da comunicação, que vinham em mim, garoto, porra, começando, não era titular, não era titular. O meu chefe, o Waldir Amaro, tinha um ciúme danado, às vezes, que eu aparecia. De repente, eu fiz uma campanha publicitária da Texaco, do Alvoline, lançamento do óleo do Alvoline. Eu trabalho em publicidade desde 68. Eu fui contato da Globo 10 anos. Então, eu aprendi a dominar o mercado publicitário. Pelo menos conhecer os caminhos, né? O Milton Neves é outro no Rádio Esportivo. O Éder Luiz é outro. O Éder Luiz. O Paulinho tem o Brunão, né? É, o Brunão. O Paulinho tem o Brunão pra você. Meu afiliado. O Brunão é meu irmão. Eu sou padrinho de batismo. O Brunão é meu irmão, meu amigo. O Brunão, eu sou padrinho de batismo. Caraca. Do Brunão. Que legal. A Paulinho e Maria Lúcia. A gente esteve na Disney agora. A saudosa Maria Lúcia me deram esse privilégio, seu padrinho. O Brunão é um grande cara, assim como o irmão. É. Falando sobre política. Eu trabalhei sete anos como repórter do jornal O Dia. Aí todo mundo que o Chagas Freitas botava lá, era promovido. Ele anunciava, pô, o cara era deputado. Aí deputado, deputado. Aí um dia ele chegou pra mim e me chamou, o velho doutor Chagas Freitas, que era o dono do jornal O Dia e foi governador desse estado aqui. Aí chegou pra mim e disse assim, eu vou te lançar candidato a deputado. E ele não foi preso? O Chagas não. Gente, um governador do Rio que não foi preso faz tanto tempo, eu nem lembrava como é que era isso. Chagas era do partido do Ademar de Barro, daquela linha política lá atrás de São Paulo. Aí eu disse assim, doutor Chagas, eu dou aula no colégio do estado, eu dou aula em dois colégios particulares, eu sou repórter do jornal O Dia e sou repórter da Rádio Globo. Somando, os salários eu ganho mais que um deputado. Aí ele fazia assim, você não está me entendendo. Cara, aí eu falei, quando ele tentou me convencer, eu digo assim, se eu me filiar ao seu partido, quem é de outro partido não vai querer me ouvir mais. E eu quero, o meu negócio é o rádio, então eu quero sobreviver trabalhando. O jogo político, essa barganha que torna indecente essa relação, não me agrada. Então eu não entrei para a política. Nessa eleição agora, recente agora, me ofereceram, como entrevistei muito político aqui e tal, me ofereceram 600 mil reais para eu vir candidato para um partido. Porque puxa voto, alguma coisa assim. É, é, é. Gente, olha só, eu não quero ouvir. Ah, eu não quero ouvir. Mas é muito bom você, para você falar, não, eu não preciso. Eu não preciso, eu não quero e eu não sei jogar esse jogo. E se eu entrar lá, eu vou ser assassinado em duas semanas. Porque eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Eu não sei fazer esse... Aconteceu com o Marquinhos Uchoa. É, tentou também. Mas o Marquinhos Uchoa, vou te falar, ele veio aqui. Veio? Eu adoro o Marquinhos Uchoa. Eu também, meu. Profissional. Eu conheci o Marquinhos começando. Profissional maravilhoso. É. Conheci ele pessoalmente aqui naquele dia aqui. E eu falei para ele fora do ar, e agora que passou a eleição eu posso falar. Eu falei, Uchoa, véspera de Copa do Mundo, cara. Porra. Não, eu vou... Porra, Uchoa. Vá para a Copa, cara. E se a gente ganhar? Tu vai abrir mão agora? Ele falou, mas é que a eleição é em ano de Copa. Eu falei, mas ela é antes. Esse ano ela é junto. Eu falei, porra, vai fazer a Copa, na outra tu entra. Não, eu preciso mudar. Tudo bem, eu entendo o teu ímpeto de querer melhorar o Brasil. Eu acho maravilhoso. Mas, porra, eu senti falta dele na Copa do Mundo. Eu falei, você está lá, cara. Maravilhoso, cara. Porra. Um cara poliglota. O senhor fala até russo, cara. É de um valor extraordinário e não poderia estar fora do vídeo. Não poderia, fora da telinha. Eu entendo ele ter cansado, mas, assim, porra, cara. Ele é tão bom no que ele faz. Quando você faz o que gosta, você não cansa. Porra, eu canso, sabia? Hein? Você não cansa, eu canso. Ah, eu não canso, não. Eu quero... Olha, o... O jogo, na verdade. Não, eu acho o seguinte. Por exemplo, quando eu tramito um grande jogo, estádio cheio, eu saio de lá realizado, cara... Então, aí eu entendo. Eu concordo com você. E aquilo ali me dá motivação. Quando tem o jogo épico, parece que a gente toma uma injeção. É. É isso mesmo. Então, por exemplo, eu estou lá, ontem à noite, vai, eu fiz a corrida, porque eu amo o Fórmula 1, fiz lá a live com o Cacá Bueno, filho do Galvão. Depois da corrida, fizemos a corrida, fui, fui almoçar com o Caio Ribeiro, queridíssimo também. Voltei para casa correndo, vi o São Paulo virar o jogo ali e começou o Flamengo e Vasco. Já me deu uma... Eu não estava afim, eu estava cansado, era domingo, tive problema com saúde com família essa semana e tal. Opa, porra, legal, jogo, porra, casa cheia, emoção, pênalti perdido e tal. É outra coisa. Aí terminou 8 horas da noite, falei, puta, lá, vamos nós para o Grenal. Você já está... Eu queria pedir uma pizza. Eu vou ver o Grenal, porque o Grenal é um Grenal. Aí o Grêmio me faz o gol aos 48 do segundo tempo. Quando acabou o jogo, eu entrei, mas eu estava feliz da vida. Dá uma injeção quando tem um grande jogo. É assim, é assim. Isso é, inclusive, um dos motivos de eu sentir uma falta danada do mata-mata e odiar esses pontos corridos. Eu falo, porra, era uma injeção o tempo inteiro. E a maior frustração para quem trabalha em comunicação, como nós, é transmitir um jogo de 0 a 0. É horrível. E estádio vazio. É frustrado o torcedor da torcida A, da torcida B. E o cara que participou dali, porque, porra, a razão de ser daquilo ali é um gol. Como, por exemplo, o Vasco ganhou do Flamengo de 1 a 0, o gol do Pumi, está lá de fora da área. Eu gritei, golão, 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 vibrei o tempo. Foi um golão. Cara, e foi, e foi, e foi. Entende? Aquilo ali, porra, está certo. O futebol, a gente depende dos grandes clubes estarem bem, exatamente para a gente sobreviver. E manter acesa aquela chama que ainda dá, ainda dá para o time A, time B. Isso é do cacete. Essa lição que eu levo na vida, na carreira, eu levo tua e do Galvão Bueno. Vocês me ensinaram isso. Galvão é meu amigão do P. Vocês me ensinaram isso, porque é muito difícil você do lado de fora ali, você fica olhando, você fala assim, tá, mas então eu tenho que levar a verdade para o torcedor. Não. Ele não está ali por causa da verdade. Ele está ali para viver um sonho. A verdade ele vai ver o Jornal Nacional. O jogo é o sonho. Você leva o sonho. Aí eu fui demorando a entender, mas por que que eu preciso, por exemplo, exaltar o Atlético Mineiro? Ou entender a grandeza do Galvão? Peraí, peraí, peraí. Você só existe porque o Brasil tem 12 clubes muito grandes, além dos outros, mas tem 12 clubes. Isso é um continente. Se você não levantar, você não mantiver esses clubes no tamanho deles, só tem um cara que vai perder. Você está diminuindo o seu produto. E outra coisa também, a razão de si, quando se fala assim, ah, na Europa não tem, tem que acabar aqui com os campeonatos regionais. Campeonato regional não pode acabar. Eu não gosto mais. Aquele sarro que você tira em cima do... Não, o torcedor do Corinthians tira um sarro em cima do Palmeiro. O Palmeiro tira em cima do Corinthians. É no regional que você tem mais... Podia ser mais curto, né? Eu concordo. Não precisa... Mas aí é o negócio de sobrevivência dos pequenos. 12 jogos para chegar naquela semifinal que nós sabemos qual é. Eu concordo. A gente sabe qual é. Eu concordo. Você viu ontem, acabou o Grenal. E aí, o que aconteceu? Falei nada. É o Grenal. É o Grenal pelo Grenal. Não é o campeonato. Porque o campeonato já estava os dois cascados. É o Grenal pelo Grenal. É o jogo em si, né? Mas eu acho que a zoação maior é no regional, não é no campeonato brasileiro. Sim, sim. Embora a internet tenha aproximado isso. Você vê uma rivalidade hoje entre Palmeiras e Flamengo, Atleta e Flamengo, que não era uma coisa tão... Hoje ele se pega... Até pelo tipo de investimento que o Palmeiras fez, fez crescer no cenário. Ainda bem que o Abel não tem sogra, passando mal, chamando de volta para Portugal. Vou falar rapidinho do Vitor Pereira, para não passar. Qual que é a tua imagem dele? O que você... Independente do trabalho, como é que você viu essa troca? Para mim, isso mexeu mais do que o trabalho. Isso me incomoda mais do que o trabalho. O jeito que ele saiu do Corinthians e tal. Não, do jeito que ele saiu do Corinthians, saiu pela porta dos fundos. Agora, incomoda mais ao torcedor e a nós da imprensa a maneira como o Flamengo se explicou para não continuar com o Dorival. Ou seja, não explicou. Não explicou. Não explicou. Então, alguma coisa muito grave aconteceu? Pode ser. Não sei. Mas tinha que vir a público e revelar. E se você dissesse... Não, eu troquei o Dorival porque o Antielote está disponível e eu quero trazer um técnico do cenário internacional, o cenário mundial. Um cara que ganha uma Libertadores e uma Copa do Brasil embora é quase impossível. Você não tem como fazer um negócio desse. E o currículo do Vitor Pereira não credenciava para vir. Primeiro para o Corinthians. Ele fez um trabalho limitado, mas agradável no Corinthians. Só, por exemplo, o do Abel também não, né? O do Abel tinha dirigido o Paó que o Palmeiras trouxe. Quem contratou um cara que tinha currículo foi o Santos com o Gesualdo e não dei nada. Agora, eu conversei com dois jogadores do Corinthians que me revelaram o seguinte. Primeiro, o Vitor Pereira é ruim de vestiário. Segundo, é péssimo de relacionamento. Quando ele saiu, ninguém se despediu dele. Isso aí já não o credenciava para trazer para o Flamengo. Ou seja, ninguém do Flamengo deu uma telefonada lá para saber. Porque se ficasse sabendo... Rapaz, olha, me surpreendeu. E quando eu ouço o Marcos Braz falar... Não, porque foi decisão nossa da diretoria, não continuar com o Dorival. Mas, pô, por quê? Os resultados não agradaram? Ou então diga alguma coisa no sentido... Olha, é uma decisão que envolve questões pessoais. Ok. Não vamos tentar entender, porque aí pode ser problema com família, ninguém tem nada a ver com isso, isso é bobagem. Mas não houve esse tipo. Se está falando que o problema é profissional, a gente quer saber qual é o problema profissional do cara que acabou de ganhar. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Porra. Eu nem acho o Dorival tão bom assim, não. Mas, assim, ele ganhou, cara. Mas ele tinha um grupo na mão. Pô, ele ganhou, os caras gostavam dele. Por que que tu vai trocar? É assim. Vai trocar. Vou trocar para trazer o Ancelotti, como você falou, o Guardiola. Beleza, irmão. É uma oportunidade de mercado. Agora, para trazer o Vitor Pereira? Quem Vitor? Quem é esse cara? E a comissão técnica. Olha, o Flamengo errou no planejamento dos times grandes do Rio é o que tem pior condicionamento físico nessa temporada. Ele está pagando por mau condicionamento durante o Campeonato Carioca. Está pagando por isso. Será que não é o pico de ter que... Porque o Flamengo, diferente dos outros, acho que aconteceu com o Palmeiras no passado. Não, a Copa do Mundo no fim do ano já mudou. Já mudou, mas é que o Flamengo teve que atingir um pico físico em fevereiro, por causa do Mundial, né? Sim, sim. Talvez o Flamengo tenha invertido a pirâmide de... Mas planejamento é para isso. Talvez o Flamengo esteja numa queda física muito grande agora, né? O Arrascaeta, nesse clássico contra o Vasco, ele tem um rendimento físico melhor do que os outros jogos. O Gerson é a mesma coisa. Aí, o que que acontece? O Arrascaeta terminou o ano de 2022, segundo o Flamengo, com um problema no púbis, jogando com dor. Ele está machucando. Ele foi para a seleção uruguaia. O departamento médico da seleção, da Associação de Futebol Uruguai, revelou que ele não tinha problema no púbis, ele tinha problema de hérnia entre as costelas. Ele vai operar depois da Copa do Mundo. Não operou. Como é que está hoje? Hoje você não tem acesso ao médico do Flamengo. A impressão que a gente tem é assim, eles estão protelando uma coisa com o Arrascaeta que pode piorar muito as situações. Exatamente. Vai agravar. Vai agravar. Porque está dito há muito tempo, há muitos meses, está dito que ele tem um problema crônico. O Rico, você não sabe qual é a realidade. E ele está cada vez jogando menos. Aí você fala, gente, olha só. E era o jogador mais importante. Tira o cara, então, vai operar. O jogador mais importante. Está claro que ele não está bem. Está nítido que ele não está bem. É o maior talento ali. O maior talento. Só pode ser físico. Não tem outro argumento. A bola que ele joga, só pode ser físico. E aí é difícil. Essas coisas realmente incomodam. A gente fica olhando e fala, cara, fala para a gente o que é. Fala, explica mais ou menos o que é. Transparência, cara. Que a gente não consegue entender. Transparência, transparência. Difícil, difícil. Zé, o rádio está num caminho jamais visto. A internet mudou o rádio. É, num meio assim que ninguém sabe muito bem. Por outro lado, assim, a internet aceitou o rádio. Você ouve na internet. Ampliou. Você ouve na internet. É. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai mudar? Você acha que o rádio vai se adaptar? A internet vai ser uma coisa e como todo mundo tem acesso a dados, não vai mais precisar das ondas curtas, as ondas médias? Não, isso já não precisa. Todo mundo vai ligar no carro ou em qualquer lugar no próprio rádio. Pô, Rica, hoje eu estou transmitindo o jogo. Eu estou com o meu celular aberto, o grupo me coordenando. Eu estou com o laptop aberto. Ouvinte no Japão. Ouvinte em Israel. Tem uma cidade chamada, acho que é Modim. De madrugada, os caras, os malucos se juntam, rubro-negros, acompanhando o jogo do Flamengo de madrugada, duas e meia da manhã, em Tel Aviv, Modim. Então, me ouvindo, jogo do Flamengo. Esse é o alcance maior que a internet deu para o rádio. E outra coisa. Eu fiz televisão durante muitos anos. A última foi o SBT, TV aberta. Eu pedi demissão, já estava de saco cheio e tal. Não estava me dando o retorno financeiro que eu imaginava. E o meu veículo é o rádio. É muito mais... O Chico Anísio falava isso. É muito mais difícil fazer rádio do que fazer televisão. Porra, mas muito. Nossa senhora. Você tem que fazer o cara imaginar o que ele está falando. E o Nelson Rodrigues tinha uma frase. Saudoso o Nelson Rodrigues, com quem eu convivei lá no Jornal Globo. Ele dizia o seguinte. As imagens criadas pelas palavras são mais ricas do que aquelas que estão na telinha da televisão. Muito mais prazerosa do que você que criou. Está na tua cabeça. O imaginário é um negócio... Você conviveu com o Nelson. Isso é bizarro, porque assim, o meu grande ídolo. Tricolor. O meu grande ídolo na escrita é o Nelson Rodrigues. No mundo chato que vivemos hoje, onde nada pode, tudo é interpretado. Muito mimimi. Ontem quase derrubaram uma mensagem minha no Instagram, porque um amigo meu, que a gente chama Canel Os Amém de Negão, porque é um negão de 2 metros de altura, ele postou uma foto comigo e falou, saudades, meu irmão. Aí eu falei, saudades do meu negão. É amigo, porra. É assim que a gente se chama. Ah, não. Eu falei, cara, olha, isso é carinhoso. Imagina o Pelé hoje. O Nelson Rodrigues hoje não conseguiria nem escrever. Não. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Se ele bota lá que toda a família tem um meio pra puta, viado. É, é, é. Está fodido. Censurado permanentemente. O Nelson que foi uma figura humana assim, diferente. Ele era um diferente. Ele era o cara diferente. Entende? João Saldanha, outro que eu convivi durante muitos anos, trabalhando com ele, viajando com ele. Era um diferente. O João era diferente até na hora de comer. João Saldanha. Eu me lembro que a gente viajava. Antigamente, no avião, vinha aquela bandejinha com a refeição. Pequena refeição, né? Distribuindo, papá, papá. Ele trocava tudo que vinha na bandeja dele pro pão e manteiga. Então, a gente dava o pão com manteiga pra ele pra ele comer pão com manteiga. Eu me lembro uma vez, numa viagem... Ela escolhe. Hein? Comida de avião é uma merda. Ele escolhia bem, hein? É. Só pão e manteiga. Só pão e manteiga. Ele não havia uma carminha, às vezes, quentinha. Às vezes acerta. Aí, humilhamente, a gente ia sair pro restaurante pra comer. O João pedia arroz com ovo. Ovo meio mole em cima do arroz. Gostei muito do João. Era isso do João, cara. Era o cara... Hoje, não. Naquela época, o João era comunista de contribuir pro partido. Ele, Oscar Niemeyer, eram os caras que pagavam mensalão pro partido. Hoje tem um fundo partidário, meu amigo. É mole você ser comunista. Entendeu? É ou não é? Mudou inteiramente tudo, cara. Você tem milhões e milhões e milhões à sua disposição. A minha família contribuía, pagava mensalmente. Meu irmão, engenheiro químico, porra, era do percebão. Então, eu presenciei isso. Por que mudou? Porque você falou do Negão. O Pelé... Você chamava de Negão? O próprio João falava... Não, porque o Negão... Todo mundo falava e chamava de Negão. Não sendo ofensivo... Ele nunca se ofendeu com isso. Que é uma figura humana extraordinária, o Pelé. Ei, porra. Cara, o cara humilde, o cara simples. Tudo que eu ouço falar do Pelé também, eu apertei a mão dele uma vez só. Eu também. Puta, mas como... Nossa, como eu senti a morte dele. Parecia que tinha morrido um parente, cara. E eu não... Não era meu amigo, não conhecia. É. Mas parecia que tinham tirado um pedaço, assim. Então, vou te explicar quando eu convivi com o Pelé. Eu estou fazendo uma viagem em Rio e Joanesburgo para a Copa do Mundo África do Sul. E no avião da companhia aérea lá da África do Sul. Saiu agora, 2010. Aí, ele disse assim, Zé Carlos, senta aqui. Isso, 2h30 da manhã. Aí, eu fui fazer xixi e sentei. Pô, o cara sabia da minha vida. Aí, cara, aquilo me emocionou. Porque, pô, o rei do futebol... Pelé, cara. Pelé. Pelé saber que você existe já é uma honra, né? Cara, eu não imaginava isso. Não, Pelé. A simplicidade dele. Ele não precisava me chamar. Até porque estava todo mundo uma hora de dormir ali. Já tinha jantado. Todo mundo comido e tal. Eu entendo assim. Às vezes, eu falo para os meus amigos. Foi a única vez que eu falei com ele. Eu apertei a mão dele e não consegui falar. Eu tive, assim, 10 segundos com ele. Estava eu, o Andreoli. Estava no evento da Vivo. O Andreoli foi apresentar alguma coisa com ele. E eu estava atrás. Eu fui fazer só a presença online do negócio. Eu não ia apresentar. Aí, o Andreoli cumprimentou ele. Ele virou para mim. Ele estendeu a mão. E eu apertei a mão dele assim. E eu olhei para a cara dele. Eu fiquei uns 5 segundos. E eu não falei nada. Porque eu falo. Cara, tipo, eu estou apertando a mão de um ser que eu achava que nem existia. Um monstro, né? O que é isso? É o Pelé. E quem teve o privilégio de ver o Pelé jogar. É, eu não sei. A frustração da minha vida. Bola ruim. Gramado irregular. Uniforme pesado. Imagina o Pelé hoje. Tem gente que fala que hoje ele não jogaria. Eu falo. Vocês estão de sacanagem. Não, jogaria mais do que jogou. Com esse monte de pereba em volta. Com esse tapetinho verde, meu amigo. Era outra coisa. Pelé. É saudosismo nosso. É, porque eu virei um cara saudosista, sabia? Eu era um cara que criticava meu pai e falava. Pô, pai, para com essa porra de que o que você viu era melhor. Que não sei o que. São Paulo aqui campeão do mundo. Ele falava. Não é questão disso. Ele aqui é outra palavra. Hoje, eu sou exatamente o cara que meu pai era. Não, não. Meu pai ainda é. Mas meu pai está menos saudosista que eu. Com razão. Eu assisto lá. Eu tenho... Eu não sei se você tem esse hábito de entrar no YouTube e assistir jogo antigo. Não, não tem esse hábito. Eu tenho essa merda desse hábito de fazer isso de noite antes de dormir. Eu ligo na televisão do YouTube e isso está acabando com a minha vida. Aí eu coloco lá. Melhores momentos. Guarani e Fluminense. 96. Jogo do meio do Campeonato Brasileiro. Eu vejo a técnica daquele jogo. No dia seguinte, quando eu vou trabalhar, no jogo de hoje, eu não me brilho hoje. Agora, não te irrita aqueles gramados irregulares? A bola sempre é viva. Por outro lado, e a qualidade do cara para parar uma bola ali? Porra, é aí que está o detalhe. Um Ademir da Guia. Porra. Com a elegância que ele tinha. Você vê. Ademir da Guia, Dirceu Lopes. Esses monstros do futebol não eram titulares da seleção brasileira. Não, você pode puxar para cá. Amoroso. Não foi titular da seleção brasileira. É, exato. Alex, de Jauminha. Alex jogava muito. Porra. Muito. Evair, não foi titular da seleção brasileira. Não, não, não. Se você pegar... O Dodô é um jogador que não figurou na seleção brasileira. Certo? Se o Dodô jogasse hoje... Os dois bonitos. Quem era o nome da seleção? Devia ser ele. Lógico. E na nossa época ele não... Isso, nós estamos falando de 15 anos atrás. Não estamos falando de muito tempo, não. Ele era jogador que... Não, não. Está bom ali, é ótimo, mas na seleção não dá. Agora, na época que não existia fisiologista, aquela musculatura do Pelé na impulsão... Impressionante, né? Era um negócio assim... Ele era o Cristiano Ronaldo de 1960. Exatamente. Era produzido em laboratório. Porra, o cara não tinha o trabalho. Não se trabalhava a fisioterapia, entendeu? O fisiologista. Cara, é... É impressionante. Inclusive, isso me assustou um pouco na morte do Pelé, sabe? Eu achei que o Pelé era um cara que ia viver 100 anos. Pelo dote físico do Pelé, eu falava... Cara, vai derrubar esse negão aí, meu irmão. Era de 40. Porra, esse cara aí está maluco, né? Agora, o Pelé morreu de uma doença que o Roberto Dinamite também teve. E o aconselho serve aqui de papo. O exame de colonoscopia, depois dos 40 anos, é da maior importância. Porque se você tiver tendência ao câncer de intestino, o pequeno pólipo que começa lá no intestino, ele é extirpado no início da evolução da doença e você não vai morrer de câncer de intestino. Essa semana eu estava com uma pessoa da minha família internada. Na CTI ali, no Samaritano. Aliás, vocês vão ver, mas muito obrigado a todo mundo do Samaritano. Tratamento incrível. Eu fiz a colonoscopia lá. Campeão. Incrível, 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 incrível. As pessoas, né? O tratamento, incrível, incrível. Muito obrigado. E, porra, você acredita que duas, três pessoas me falaram isso entre os médicos que iam lá? Porque, ixi, sabe como é que é? A gente trabalha com futebol, a gente sabe. O médico chega e fala, pô, tu é o Rico, beleza. Pô, começa já a resenha de Flamengo, bota fogo, faz. Futebol é um negócio de todo mundo, né? E aí, eu falo, pô, já passou dos 40. Faz esse negócio aí, é bom fazer. E eu, vou fazer não. Faz aí, cara. Faz aí que é melhor. É. Eu acredito que você é a quarta pessoa que está me falando isso. Não, e o detalhe, se você não tem pólipo... Acho que é um sinal, preciso fazer esse negócio. A Organização Mundial de Saúde exige que você faça, determina que você faça, cinco anos depois, uma nova colônia. Agora, se você tem pólipo, pode fazer de dois em dois anos, fazer o controle. Não dói, né? Você está dormindo, sedação, cara. É, né? Eu fiz agora recente, lá no Samaritano, e graças a Deus... Tranquilo. Campeão do doutor Fernando Castro, meu abraço, lá no Samaritano. É, se cuida, que a gente não pode ficar sem você também. É lógico. Esse ano aqui nós já perdemos gente demais, pelo amor de Deus. Não inventa moda, não. Ô, diretor, eu não estou te ouvindo aqui. Você está bonzinho hoje, é isso? Está dormindo, não? Ele está no escritório. Então vamos falar da Betano? Pode, não? Já pode? Então tá. Rapaziada, olha só. Só para a gente fazer aquele nosso merchanzinho rápido. Está aqui a Betano, o primeiro link da descrição. Até o dobro do seu... Até 300 reais, o dobro do seu primeiro depósito. Entra lá na Betano agora para apostar nas decisões dos estaduais. Vem aí o Brasileirão. Libertadores começando. Agora o couro vai comer. Eu já perdi um dinheirinho na semana passada ali. Errei um clássico ali. Ontem eu ia ter perdido um dinheirinho porque eu achei que o Flamengo ia ganhar de 1 a 0. Mas vai levando. Mas bota aí. Bota aí que eu quero ver se tu é melhor do que eu. E siga as dicas de Perrone de algum. Porque o que eu aposto eu erro. Mas quando eu falo eu acerto. Zé, vou te fazer uma pergunta muito difícil. É que você viu Pelé jogar, né? Vamos tirar o Pelé? Não tem Pelé, tá? Porque não tem por que discutir o Pelé, né? Não dá. Quem foi o melhor jogador que você viu jogar? Zico. Então eu não sou um idiota, como algumas pessoas falam, quando eu digo que o Zico jogou mais que o Messi, que o Xenon Ronaldo, etc. Eu acho. Obrigado. Eu acho. Fico mais aliviado. Eu acho. Porque quando eu falo isso as pessoas falam, você tá maluco? Olha o Messi. Eu falo. Não, não. Mas cara... Olha, e outra coisa. Esses caras jogaram com bola de péssima qualidade. Sem contusão. Gramados sem condição. Se superavam a cada jogo. Zico jogou a vida inteira arrebentado. Em cada campinho pequeno, o Reinaldo do Atlético Mineiro, eu colocaria quase no mesmo nível do Zico. Só não o coloco nesse nível, porque ele terminou a carreira com 28 anos, os ligamentos cruzados atingidos. A medicina esportiva da época não dava pra recuperá-lo. O Zico sofreu com aquele carrinho do Márcio Nunes, aquela tesoura que deu no jogo com o Bangu. Agora, nunca viu um profissional tão aplicado numa recuperação, dentro de academia, desde menino magrinho, como o Zico. E o primeiro cara que cuidou da parte física dele foi o Jorge Elal, que apostou nele, não foi o Flamengo. E o Zé Roberto Franca Lassi, como preparador físico, cuidando da parte física dele. Por dois caras. O Zico tinha uma característica que, hoje eu cito o Neymar nessa característica, que é assim, ele não tinha ponto fraco. Não. Ele era rápido quando tinha que ser rápido? Direita, esquerda. Direita, esquerda, mudava de direção, era um puto enfiador de bola, passador, batia falta, batia escanteio, batia pênalti, finalizava. Qual que é o ponto fraco desse cara? Não tem. Ele fazia tudo. E driblava, né? Nossa Senhora. Driblava. Aí você chega para o Zico. Tem um gol antológico que eu transmiti dele lá, Brasil e Yugoslávia, em Recife. Ele vai tirando. Recife. Cara, ele entra, aquele gol eu nunca mais esqueci. Que lé lindo. Eu gritei, arrepiei. Ele vai puxando para o mesmo lado, a bola, os caras vêm vindo e ele me puxou. E outra emoção que ele me proporcionou foi eu estar no Estádio Nacional de Tóquio, em 13 de dezembro de 81. Ah, você foi na final? Estava transmitindo aquele jogo pela Rádio Nacional. Eu com o Luiz Mendes, o Washington Rodrigues e o Deni Menezes. Aquela transmissão, aquele 3x0 no Liverpool foi um negócio sensacional. Eu vi lances daquele, eu já vi o jogo inteiro, mas tem momentos daquele jogo que o Flamengo toca a bola sem cair no chão. É, é. Eu fiquei olhando aquilo. E o Liverpool assistindo ele. Meu Deus do céu. Assistindo ele jogar. Ontem eu vi um lance, o gol do Renato, contra o Hamburgo. Uhum. O Mário Sérgio toca, mata no peito e joga para o lado esquerdo sem olhar. Jogava a bola. No alto. Jogava a bola. E era o moleque, o Mário Sérgio jogando bola, o mais antigo, vou lembrar disso. Era o que a gente chama o moleque, o debochado, que ele fazia isso. Ele batou no peito, olhou para um lado e deu de primeira aqui para o outro. Eu falei, cara, final do Mundial está 0x0. Como é que ele mete a bola desse? 0x0 porra nenhuma. Estava com 0x0 para os caras, eu acho. Acho que o Hamburgo saiu na frente. Jogava muito. Jogava muito. Não, acho que o Hamburgo empatou depois do primeiro gol do Renato. Alguma coisa assim. Em que prateleira você coloca o Neymar? Não acabou ainda, óbvio, né? O Neymar poderia ter sido o melhor do mundo se ele tivesse uma orientação, um equilíbrio de comportamento que ele não teve até hoje. Ele chega aos 30 anos, não vai ser o melhor do mundo, mas... Uá, o Benzema ganhou com 34. É, mas eu acho que ele mudou um pouquinho o comportamento dele. Está mais calmo, né? É, mais tranquilo e tal. Talvez falta de orientação daquele que é a referência dele, que é o pai dele. Eu acho. Porque, por exemplo, o Zico, a referência dele é a família. O senhor Antunes, a dona Matilde, o Nando, o Edu, o Tonico, a família toda reunida. Quem é a referência do Neymar? É o pai dele. Mas é engraçado que de perto, quando eu me aproximei do pai, eu tive a impressão contrária. Eu tive a impressão que o pai dele é muito bom para ele, assim, de... Não, mas é... No cuidado. Mas pode ser, porque ele hoje tem um... Hoje, o cuidado não é de um cara só. Ele tem um... Ele tem muita gente lá. Uma gama de profissionais. Ele tem um estágio gigantesco. Ele tem o preparador físico, o fisioterapeuta. Tem um escritório que cuida de tudo dele. Eu sei, eu sei, eu sei. Porra, até... Ele está em Paris, mas ele tem preparador físico, tem fisioterapeuta, cuidando e pagando os caras, até colégio dos filhos, os profissionais. Não, é bizarro, é impressionante. Entendeu? A estrutura em volta do Neymar é uma coisa cinematográfica. Por isso que eu acho que ele poderia estar em um patamar muito superior, equivalente a Messi, Messi, Messi e Cristiano Ronaldo e Messi são personalidades inteiramente diferentes. Completamente. É a prova que o futebol pode dar certo dos dois jeitos. É verdade. Então... E eu acho que o Neymar é o intervalo dos dois que mostra que o futebol pode dar certo de um terceiro jeito. Pode. Porque o Neymar não é o Messi, também não é o Cristiano Ronaldo. Ele está no meio. Mas em compensação, o Neymar não tem noção de que ele poderia ser um jogador com maior rendimento se ele não fosse tão individualista. Ele apanha muito, porque ele se expõe. Ele se expõe. Ele é sujeito a contusões, lesões graves, porque ele se expõe. O Messi não. O Messi solta a bola rápido. É. Ele sem... O tamanho... Mas aí quando você fala isso para o Neymar, e eu já falei isso para ele... Agora, nessa Copa do Mundo aqui, até posso contar porque já passou, mas quando o Neymar volta contra a Coreia, eu me lembro que eu estava conversando com ele no Instagram, no direct, e eu falei assim, Ney, solta a bola. Porque agora todo mundo sabe qual é o teu tornozelo machucado. E você sabe que a Coreia não vai bater porque eles são leais. Mas o próximo, né? É verdade. Nas quartas de final. Dá pra ir rodízio. O zagueiro da Coreia sabe exatamente onde te bater. Solta essa merda rápido. Mesmo que você não... Mesmo que... Eu sei que ele chegou até lá jogando desse jeito. Então eu entendo o argumento dele. Eu cheguei aqui fazendo isso. Eu espero até o último segundo para dar o passe. E esse é um diferencial dele. Mas naquele momento ali... E aquele gol que ele fez contra a Coreia... Porra, ele ia sair herói dali, cara. Você recuperou da contusão. É verdade. Aí aqueles quatro minutos desgraçados de merda que o Brasil... É a quarta Copa do Mundo. Tirando o 2014, que foi uma tragédia. Zé, a gente não tinha que ter perdido para a Holanda em 2010. A gente era melhor. A gente foi melhor o jogo inteiro. Aí o Felipe Melo bate uma bola, o Júlio César... Acontece uma tragédia. A gente perde o jogo. 2018. A gente foi melhor que a Bélgica. Muito melhor. A gente é melhor do que a Croácia. O que está acontecendo, gente? Por que a porra da bola não entra para nós, cara? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que nós nunca... Essas decepções que a gente teve... A gente nunca viu, por exemplo... Teve um treinador que dissesse assim... Eu vou mudar taticamente esse jogo aqui. Não. Eu convivi com Zagallo, Parreira, Tim, Martim Francisco. Treinadores que eu considero... Considerei os melhores que eu vi mexendo num jogo. Não bota o Vanderlei no meio, não? O Vanderlei é considerado... Eu não convivi com o Vanderlei como treinador. Eu acho que o comportamento do Vanderlei, o temperamento dele, desgastou ele como profissional, como treinador. Mas ele é considerado pelos boleiros... Pelos boleiros o melhor de todos. O melhor treinador de todos. É. Por isso que eu sempre boto... Cara, se todos eles falam que ele é o melhor de todos... Para mexer, mudar um esquema de jogo... Eu nunca vi isso. Uma vez o João Avelange me falou... Eu acho que o João Avelange foi um dos maiores executivos do futebol do mundo. Ah, sim. Ele foi... Eu não concordo, por exemplo, com o Eduardo Paes em tirar o nome do estádio olímpico João Avelange para botar o Nilton Santos, que foi meu amigo. Nilton foi o meu amigo que já tem estádio aí, Maré Garrincha tem estádio. Porque o que o Avelange fez pelo futebol do Brasil e o futebol mundial é o que ninguém vai conseguir fazer. E o Avelange uma vez me falou assim... Eu estou muito preocupado com os treinadores brasileiros. Eu digo, mas por quê? Eu promovo congressos de futebol no mundo inteiro e você não vê ex-jogador, treinador do Brasil se apresentar e querer conhecer alguma coisa nova. Porque ele acha que jogou futebol, ele já sabe tudo de bola. Isso crítica que o Avelange me fez lá atrás. E ainda hoje, você vê que Zagallo jogou bola. Mas Zagallo já era um treinador dentro do campo. Que nem o Felipe Luiz do Flamengo, tem tudo. O Gerson Caiotinha, que trabalha comigo, como comentarista, ele se fosse treinador, ele seria dos melhores do mundo. Exatamente porque ele tinha a leitura do jogo e tem até hoje como ninguém. Tem jogador que você percebe jogando que ele lê o jogo de frente dos outros. O Sócrates tinha a leitura do jogo. E normalmente esse jogador joga atrás, né? É. A visão. Pela visão do jogo, é. O Felipe Luiz é o cara que se... Aposta em alguém que vai ser um grande treinador. Felipe Luiz. Felipe Luiz. O Diego Ribas eu acho também. Acho que pode ser também. Pode ser. Pode dar treinador. Inclusive os dois são muito amigos. Eu gosto muito dele. É. Os dois são muito amigos. Pode dar bom treinador. É um cara esclarecido, articulado e sabe fazer amizade com os jogadores. Sabe explicar, sabe passar as coisas e tal. Você tem alguma grande frustração na tua carreira? Não ter transmitido mais títulos mundiais do futebol brasileiro. Você transmitiu quase todos. Não, eu transmiti em 94, 2002. Em 70 você não estava trabalhando? 70. Vou contar um detalhe. Eu fui em 70 fazer o sorteio dos grupos da Copa no Hotel Maria Isabel, no Passeio de La Reforma, na Cidade do México. Eu e Luiz Mendes. Transmiti o sorteio. Aí eu vou à Copa do Mundo, 70. Só que aí em Bratel não tinha canal para todas as emissoras de rádio. Então teve que fazer pool. Tipo assim, a Rádio Globo, onde eu estava, fez canal com a... Mesmo canal com a Rádio Nacional e com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Então eram três emissoras. Cada uma levou um grupinho pequeno. Eu sobrei, fiquei na coordenação na retaguarda. Então eu não fui na Copa de 70. Aí eu vou dizer, não, você vai ser meu coordenador e tal. Eu coordenei a transmissão. Qual foi a primeira que você narrou? 74 na Alemanha. Transmiti todos os jogos. 78 você estava? 78 estava. Foi roubado, né? Foi. Aquela ali foi uma Copa armada. Dá para engolir, né? Armada. Não dá para engolir aquilo ali. Armada para a Argentina. Tranquilamente. Pô, depois daquela goleada no Pedro. Puta sacanagem, cara. Era a nossa, né? O título era a nossa. Mas, meu amigo, quando a seleção peruana voltou a Lima, qual foi a reação do povo no aeroporto? Jogar moedinha em cima dos jogadores, cara. Foi assim. Então, ouvido. Eu fico puto quando um brasileiro torce para a seleção da Argentina. Eu falo, os caras roubaram a gente. Roubaram, sim. Os caras doparam o nosso jogador em 90 para eliminar a gente na Copa do Mundo. E vocês torcem para esses caras. Não é possível isso, cara. São nossos indivais. Eu vou te contar o lance. Eu estava em Mendoza, no dia daquela goleada da Argentina sobre o Peru. Aí, Mendoza, quando está ao pé da cordilheira, as calçadas têm um valão para poder correr a água do derretimento da geleira, né? E Mendoza, porra, logicamente, porra, terminou o jogo. Eu fui para a rua, eu e o Apolinho e tal. Cheio de vinho, né? Não, eu ia atrás de... Não, estava cheio de vinho. Já tinha acabado. Lá, lá, porra. Lá é terra do vinho. Já tinha acabado, é. O Malbec mais favorito. Mendoza é para ir para o vinho. Eu caí dentro do valão, fraturei uma costela. Mentira. Juro. Mas como... Tive fissura de costela. Gente. Doía que eu não conseguia nem tossir, nem espirrar. O doutor Lígio Toledo, saudoso, médico da seleção, cuidou de mim. Eu transmiti o jogo seguinte numa boa. Continuei lá, sem estar imobilizado, sem nada. Eu tinha que só fazer repulma. Doía para caramba. Não podia mexer. Cair dentro do valão com aqueles agasalhos todos, que eu estava com aquele capotão comprido e tal. Porque o povo todo na rua, eu não vi o valão. E eu já com algum vinho na culpa. Claro, ué. Por que não? De noite. Eu acho aquela Copa lá... A frustração maior foi exatamente não transmitir mais títulos mundiais. Mas calma que você vai transmitir a próxima Copa. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai ser uma Copa difícil, muito cara. Me ajuda numa campanha. Eu vou mandar esse corte direto para ele. Você não acha que o nosso querido Galvão, que é um... Não podia parar. Ele não pode parar com o título da Argentina, Zé. Não, 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 não. Eu acho que o Galvão, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar a narrar. Eu acredito que ele volte a narrar. Até porque está no sangue, cara. Mas ele não pode parar com o título de quem ele sempre foi rival dele. Que é o melhor narrador de televisão do Brasil. Sim, sim. Ele cresceu na medida em que o jornalismo da Rede Globo deu liberdade para opinar durante o jogo. Porque antigamente você estava... Arnaldo, comentarista e Galvão. Se ele emitisse uma opinião qualquer... Já vira o ponto. Vinha lá a coordenação. Se ele emitisse... Eu me lembro com o velho Armando, meu amigo, foi meu chefe. Armando Nogueira, grande mestre. Ele chegava e orientava. Faz a tua e... O Galvão falou que no dia que o Berger... Você gosta de Fórmula 1? Você gosta de Fórmula 1? Eu acompanhei, transmiti quando era futebol de Zé Carlos Patti. Eu narrava quando o Curi não narrava, eu que narrava. E o velho Barão, com o Pedro Luiz, transmitindo lá para o São Paulo. O Galvão virou o cara da era Senna Piquet. É o Galvão, né? É verdade. E até do Barrichello Felipe é o Galvão também. O Berger, o Senna deixa o Berger passar na última curva de uma corrida no Japão que o Senna já era campeão mundial. Quando ele faz aquilo, o Galvão narra gritando, eu sabia, eu sabia. Porque ele era muito amigo do Senna. Diz que no dia seguinte tinha um memorando na mesa dele. Você sabia por que não falou? Tipo, não opina. Vinha da caixa de sapato lá, a orientação da central. Só narra, passa para o Arnaldo opinar, passa para o fulano opinar, o comentarista opinar. Era o Noronha, em determinado momento. Seu do Noronha... Quando a Argentina ganhou o título, eu fiquei puto. Eu falei, o Cacá Bueno estava comigo. O filho dele, eu falei assim, ô Cacá, olha só, conversa lá com o teu pai. Teu pai não pode ter a última transição dele no título da Argentina. Cacá é tricolor. Chato, tricolor chato. Agora, eu acho que o Galvão volta a narrar. Tem que narrar. Tem que encerrar com o título brasileiro. Você lembra quando o Galvão saiu da TV Globo? Foi para a Rede OM Brasil. Foi meu sócio. Eu ficava no Rio e ele em Curitiba. Você fez a OM aqui? É. A gente sabia que tinha aqui. Teve aqui, é a CNT de hoje. Ah, é? O Galvão deu a sorte para o São Paulo. Na rua tinha entrado na Libertadores. Mas o público exigiu que ele voltasse para a Fórmula 1, até para renovar contratos e tudo mais. Foi interesse comercial. E vai acontecer. O futebol com o Galvão tem um valor. O futebol sem o Galvão tem outro. É carismático. Tem opinião própria. E não tem medo de expor essa opinião. Esse é o valor maior. Eu acho que o Galvão está saudável demais para a ideia dele parar. O Galvão está extremamente ilúcido, brincalhão. O Galvão é um playboy, né? Viu, Viu? Viu. Curtindo. Viu. 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 Porque ele gosta, né? E aí você olha para esses caras e fala, esse cara não pode parar. Esse cara não está no final, não. Tudo bem, ele está de saco cheio, tudo bem. Mas, porra, mais uma copinha aí, Galvão. Galvão, olha o meu exemplo. Não vou parar enquanto o chefe lá de cima não me der aviso prévio. Não me deu ainda e não deu para você. Porra, mais uma copinha. Aliás, não, não te deu, não. Espera aí. Porque você e o Galvão, em final de Libertadores, deram um susto em todo mundo. O Galvão infartou na final de Libertadores do Flamengo e River Plate. E na final, Flamengo e Palmeiras, foi você que deu um susto. Conta essa história do médico, que é maravilhoso. O médico estava com você. Na véspera de viajar para Montevideo para fazer Flamengo e Palmeiras, aquele que o Palmeiras ganhou do Flamengo na prorrogação, o doutor Daniel Rabschowski, meu cardiologista, falou assim, Zé, os exames aqui mostram que você tem 75% de obstrução numa artéria e você não vai viajar. Aí eu digo assim, mas como? Não, não vai viajar, cara, está correndo risco. Eu digo assim, cara, eu estou com passagem comprada, dinheiro no bolso, eu vou viajar, não vou ficar fora de uma decisão da Libertadores. Aí ele disse assim, então eu vou fazer o seguinte, vamos dividir a responsabilidade. Você vai? Vai. Então, olha aqui, o telefone do César Medeiros, é o cara que vai fazer o cateterismo em você, se precisar vai botar um stent. O telefone dele, ele é rubro-negro e ele está no estádio Centenário. O telefone dele, ele está com o teu telefone. A gente trocou figurinha. Resultado, não aconteceu nada. Eu virei à noite, eu voltei num voo, aqueles voos fretados um atrás do outro. O meu era de carreira. Só saiu três da manhã de lá, depois do jogo. Eu saí do jogo, fui para o hotel, tomei um banho, jantei, comi alguma coisa, tomei um vinhozinho e fui para o aeroporto. Era uma massa violenta no aeroporto. Voltei, cheguei um domingo aqui, acho que é à tarde, na hora do almoço. Na segunda-feira, às sete e meia da manhã, eu estava dando entrada no hospital para fazer um cateterismo e botei um stent. Feliz da vida. Flamengo não vai mais para a final da Libertadores, porque toda vez que você vai, você bota em risco uma lenda do jornalismo brasileiro. Então, vamos parar com isso daí, gente. Pelo amor de Deus. Todo torcedor tem um gol seu favorito, mas e o teu gol favorito? Olha, eu não tinha gol favorito e, de repente, em 2001, uma decisão Flamengo e Vasco, Petkovic, Pet, aos 43 na minha esquerda, me coloca a bola no ângulo esquerdo do goleiro Elton, do Vasco, e, de repente, eu peguei um táxi no aeroporto de Santos do Mundo, domingo à noite, vindo de São Paulo, e vinha para a Glória para pegar meu carro lá na Globo. Aí, de repente, toca o telefone celular do taxista, e a chamada era o meu gol do Pet. Aí, outro dia, alguém na rua chegou, me parou e mostrou. Eu digo, pô, esse foi o gol mais importante que eu narrei. Era o Pet 2001, ele se atira... O famoso gol do Pet. É. Os 43 do segundo tempo. Boa alegria da tua carreira. Foi a conquista do Mundial do Flamengo em Tóquio. Mais do que Copa do Mundo. Eu garanto que foi mais... Está entre as tuas maiores frustrações o Fluminense LDU? Está. O Fluminense tinha tudo para ser campeão daquela Libertadores. Se o juiz também não tivesse feito a palhaçada que fez, também já teria. Tem razão. Vamos combinar aqui. Tem razão. A imprensa não fala muito, mas aquele jogo foi um assalto. Foi sim. Meter a mão para valer. Agora, a frustração foi grande ali. Foi sim. Você já conheceu torcidas no mundo inteiro. Obviamente, no Brasil inteiro, viajando e tal, 250 anos de carreira, de ver o jutebol. Qual que é a torcida mais impressionante que você tem? A do Flamengo. Não tem como. Não tem como porque... Agora, eu acho que a torcida brasileira ela murcha quando a coisa não está boa para ela. Menos a do Corinthians. Essa aí fica lá. Não, mas igual a Argentina, não tem não. Os argentinos mantêm o ritmo... O argentino está perdendo de 2 a 0, 3 a 0. Os caras estão lá pulando e empurrando. Sabe o que é isso? É hábito. É, mas... A Argentina está tão acostumada a perder. Não, mas... Eles reagem normalmente, entendeu? Olha aqui. Se a torcida... O Flamengo e o Corinthians têm as maiores torcidas do Brasil. Sim. Se essas torcidas mudassem o comportamento, hoje é mais difícil acontecer isso. Porque o Maracanã, com o Itaquera, foram muito seletivos com o torcedor. É caro. Hoje, aquele cara da sandália havaiana, que não tinha grana para ter outro lazer no domingo, ele não tem como ir ao futebol. 80 pau, 60 pau, não... É, não tem como ir. O cara tem dois filhos. Então, aquele cara que está no estádio hoje, ele se assusta. Não é aquele cara fanático de antigamente, da geral... Eu acho que não acho que tinha que ter um setor obrigatório. Eu acho que se eu fosse presidente da CBF, seria uma das coisas que eu ia tentar. O Maracanã... Tem que ter um setor. Atrás do gol. É isso. Em pé. Em pé. Todo estádio tem que ter 10%, 20%, sei lá eu, ingressos a 20 reais. Eu concordo. Eu concordo. Isso é regra do campeonato. Por quê? Porque o filho desse cara mais humilde, ele vai torcer para o Chelsea, Zé. É? Não, e hoje você vê a garotada. É a camisa do Barcelona, é a camisa do Chelsea, a camisa do Arsenal. Entendeu? Eu tenho um sobrinho que é Vasco, e ele vai em todos os jogos do Vasco. Ele nem pensa em Bayern de Munique. Ele é Vasco. Mas porque ele está habituado ao jogo. Entendeu? É isso. Aí você tira isso da molecada, como é que faz? É. E hoje vem de camisa, até porque a televisão globalizou, né? Hoje você vê os grandes jogos. O campeonato inglês não há como negar. É muito bom. Que é o campeonato melhor de você assistir. Os jogos. Primeiro que os gramados são os melhores. Há armação tática. Você vê um time taticamente diferente do outro. Então, é uma lição de futebol ali que você vê. E a emoção. Quando um Liverpool mete sete lá num adversário, quando de repente dá de 5 a 0 num clássico no campeonato inglês, ninguém se assusta. Eu quero ver se a imprensa agora aqui do Brasil vai dizer que o Manchester tem que contratar treinador estrangeiro, mandar direto. Que nem fizeram com a seleção brasileira, né? Acabou o mundo. Eu quero ver se vai acabar com o mundo do Manchester. Não vai nada, tá? Ninguém vai falar nada. Você já está acreditando que a nova fase do futebol brasileiro vai ter o Cacá como diretor de seleção num posto acima do treinador? Porque, cá para nós, uma das decepções do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, foi ver o filho do Tite dando instrução no gramado para jogador e o Juninho Paulista e o César Sampaio, de paletó e gravata lá na tribuna. Você diz que o filho do Tite é o auxiliar dele, né? Sim, cara. Mas passa para... Qual é o cabedal, o currículo que o Matheus tem? Não tem nada contra ele, não. Não, entendi. Entendi o ponto. Mas aquilo passa para o torcedor o seguinte. Porra, está passando instrução ali para o Neymar, entendeu? É, eu tenho visto isso recentemente, que alguns treinadores estão fazendo isso, né, Dê? Ele diz para o cara, o auxiliar que passa para ele continuar no jogo. Eu tenho visto uma tendência. Mas a imagem, a imagem, o presidente da CBF se surpreendeu, se chocou quando viu um Juninho Paulista e um César Sampaio lá em cima e o filho do Tite que estava dando instrução. Está certo. Foi passada pelo Tite. Mas por isso que na nova estrutura do futebol brasileiro, o presidente da CBF, que é um diretor de seleção, acima do treinador e esse é que vai escolher os membros da comissão técnica. É, é uma. E o Cacá é o nome indicado no momento. Tenho certeza que o Cacá estudou para isso. O Cacá fez o preparo dele para isso, né? Seria o Ronaldo se não fosse o executivo que é. É, o Ronaldo vai ser difícil agora porque ele está muito atrelado. Ele é dono de um clube. E está comprando um clube da terceira divisão da Inglaterra agora. O Ronaldo, daqui a pouco ele comprou o futebol. E culpa se tirar dinheiro do bolso. Ele culpa com o nome que ele tem, que todo mundo... É, o Ronaldo é uma entidade, né? Que esse cara jogou de futebol. Gênio, gênio. Zé. A explosão muscular do Ronaldo é outra fenomenal como foi a do Pelé. Diz o Ronaldo que o apelido dele de fenômeno não é por causa do futebol. Por causa da musculatura? Não. Ah, bom. Diz ele. Eu acho que é mentira dele, mas ele fala isso. Aí ele vai dizer, pergunta às mulheres. É, diz ele, diz ele isso aí. Mas eu acho que é caô do Ronaldo. É, eu acho que é do Ronaldo. Melhor comentarista que trabalhou do seu lado? Não os merecendo os outros. O Washington Rodrigues, Apolinho. O gênio, o homem que inventou mais bordão junto com... Aliás, vocês dois, pelo amor de Deus. Não, mas o Apolinho aconteceu o seguinte, terminou a Copa de 78 na Argentina, a gente pegou um táxi do Monumental de Nunes para a Eceiza, aeroporto, para a gente voltar para o Brasil. Aí eu falei, ele era repórter junto com o Denis Menezes. Eu falei para o velho Apolo assim, Apolinho, que tal você passar a ser comentarista? Saldanha está parando. Já está devagar, quase parando e tal. Você vai ter esse caminho pela frente, você é diferenciado. E eu o lancei como comentarista na Rádio Nacional. Acertou em cheio. E ele cresceu em cheio. E é para mim um cara que, sem ter jogado futebol profissionalmente, ele foi craque do futebol de salão. Era beco parado aí no futebol de salão antigo. O Apolinho consegue se comunicar e fazer a leitura do jogo com uma facilidade incrível até hoje. Vai fazer 87 anos e tem a mesma lucidez que tinha 40 anos atrás. A gente quase trouxe ele aqui, mas aí veio a Covid. E aí, evidentemente, tivemos um cuidado e tal. Mas agora estamos para trazer o Paulinho aqui, que é um ídolo. E por falar em ídolo, a última pergunta que eu tenho para te fazer. Quem que você queria ter trabalhado nessa longa carreira e você não trabalhou junto? Quem eu gostaria de ter trabalhado e não trabalhei? Boni. José Bonifácio Oliveira Sobrinho. O pai. O pai. Eu conheci Boninho recentemente e tal. Eu acho que o Boni foi o maior gênio da comunicação brasileira. Eu gostaria de ter convivido com o Boni profissionalmente. Eu teria aprendido muito mais do que aprendi com meus mestres. Bela nome. Gente, que honra que foi bater esse papo com o Zé Carlos Araújo e você. Minha gratidão. Você sabe que quando... A gente já tentou quatro vezes aí marcar, alinhar e tal, e não alinhava a agenda. Aí disseram para mim assim, o quê? Você vai no Rico e a Perroni? Cuidado que ele faz umas perguntas. Porra, não é nada disso. Não é nada disso. Eu acho que eu é que provoquei constrangimento no Rico e a Perroni. Jamais. Mas o pessoal hoje em dia tem um pouco de medo disso, né? É uma coisa engraçada. Eu acho engraçado. Eu ouço isso muito bem. Mas quando você usa transparência, verdade, você não pode... Sabe que às vezes a pessoa fala assim... Eu não tenho nada a esconder. Não, e não é isso. Eu acho que tem tema que você não... Às vezes tem gente que fala assim, porra, eu queria muito ir lá, mas eu não quero falar de política. Eu falo, não fale. E se o assunto surgir, eu falo, diga. Eu não quero entrar nesse assunto. E nós vamos para o próximo. E a gente falou aqui. Se você não quiser, a gente vai para o próximo. A gente falou aqui. Ah, eu não quero falar outra coisa. Me avisa antes, eu não falo. Pronto. Só que as pessoas têm essa coisa de achar que, ó, todo jornalista vai jogar a casca de banana, eu não quero jogar a casca de banana para ninguém. É meu vizinho, eu não sabia. O estrangeiro não dá a caneca para ele. Como é que eu posso esquecer de dar a caneca, meu Deus do céu, a caneca do Caratapa. Caratapa, porra, é legal, cara. Porra, para você, Neymar, que veio aqui no programa. Obrigado, obrigado. Como é que eu posso me esquecer disso? Vamos jogar um futebol essa semana ali, né? Já que você está mais em forma do que eu, a gente é vizinho. Eu tenho condicionamento físico, sim. Então, eu não. Você vai ganhar de mim. Eu te convido, então, para uma caminhada naaria fofa. Gente, então eu estou me despedindo de vocês. Não desse episódio, mas da vida. Porque o Zé Carlos Araújo quer me matar na praia da Barra da Tijuca. Estúdio Centro, obrigado pela estrutura. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.